Este é o Tapa da Mãe Visível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo certo. Vamos falar de alguém que não está falando o que a mídia tradicional fala. Trouxemos alguém aqui para corroborar com o nosso slogan. Quem é o convidado, Júlio? Seja muito bem-vindo, Henrique Viana. Olá, Júlio. Olá, Paulo. Prazer imenso estar com vocês aqui. Prazer imenso rever os amigos aí. Muito bacana. Muito bom te ver também, cara. Muito bacana saber da tua trajetória. Também que a gente vai falar daqui a pouco. Mas antes de falar da tua trajetória, vamos para os nossos avisinhos únicos e iniciais. Então, pessoal, se depois de você ouvir a entrevista, seguir aí, ficar interessado em abrir o negócio no Brasil, abra com a DBI Contabilidade, nossa patrocinadora, nossa contabilidade. Essa contabilidade faz uma promoção especial para quem é cliente do Tapa. É só falar para eles que você é ouvinte do Tapa e vai ganhar quatro meses de isenção e mais abertura de graça da sua empresa junto à DBI Contabilidade, que você pode buscar a informação no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no nosso site mesmo. Exatamente. Entre lá e abra a sua empresa. Esse episódio praticamente poderia ser um vale de gout, porque o Henrique e a trajetória empresarial dele é muito boa. A gente marcou com ele para fazer um episódio sobre a Brasil Paralelo, sobre cultura, mas a trajetória empresarial dele é muito bacana. O Olson é inspirador. O Henrique é um exemplo de brasileiro que está buscando construir algo, fazer algo com propósito. Verdade. Eu acho a história deles muito, muito, muito interessante. Então, fica a dica, baita episódio. Mas vamos em frente aí, que o Júlio tem uma reunião e eu também tenho. Então, vamos lá. Para quem não é a nossa apoiadora ainda, crie vergonha na cara, entre no apoia.se, apoia.se, barra tapa da mão invisível e doe 10 reais por mês. Você participará da comunidade mais livre do Brasil e do mundo, quiçá, que é o nosso Discord. Exatamente. Lá no nosso Discord você recebe um monte de informação do dia a dia e ainda dá muita risada pelo que o pessoal acaba fazendo com as fotos minhas do Fux lá. O pessoal abacalhar. Montagens. Seguindo, patrocinadores, entre pelos nossos links. E livros, pessoal, quem for comprar livros, entre pelos links das nossas show notes para você comprar os livros da Amazon lá pelos nossos links. A gente ganha um rebatezinho. Vai ter nas show notes desse episódio, vai estar o livro indicado pelo Henrique. E lá você pode acessar, então, a Amazon. O nosso site, então, tem tudo. Os canais do WhatsApp, Telegram, livraria, artigo, cadastro de e-mail, nossas show notes e nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. E estamos agora, nesse momento, gravando o nosso seminário. Teremos encontro hoje, no dia da nossa gravação. Quando você ficar sabendo desse episódio, estará no terceiro encontro. Então, dá para ver ainda um encontro ao vivo. Mas, se está ouvindo daqui a muito tempo, dá para entrar lá no nosso site, www.tabdominvizio.com.br barra Seminário Mises. E poderá adquirir esse seminário, que está bacaníssimo. É um seminário que nós tratamos sobre as ideias desse bom velhinho chamado Ludwig von Mises, o que ele deixou para o mundo e as ideias dele sobre liberdade. É isso aí. Vamos para o episódio, então. Henrique, acho que o pessoal, boa parte, já te conhece. Mas eu vou te apresentar aqui, ler a tua nanobio aqui que tu me mandou. Henrique Viana é fundador e diretor executivo da Brasil Paralelo. Nascido em Porto Alegre, estudou engenharia elétrica e administração de empresas e é membro do conselho diretor da Junior Activement do Rio Grande do Sul. Esse é o cara que fundou esse Brasil Paralelo, que está mexendo bastante nas coisas. Mas nós temos o método João Cleber de produção de podcast. Então, nós vamos falar do Brasil Paralelo mais daqui a pouco. Então, vamos segurar a audiência. Vamos falar primeiro do nosso amigo Henrique Viana. Quer fazer alguma pergunta sobre o Henrique primeiro? Fugues, que eu tenho algumas aqui. Espera, começa com a origin story aí, Henrique. Eu te conheci numa fase da vida lá mais para frente, na campanha do Marcel Van Raten de 2014. Se não me engano, a gente começou a trabalhar um pouco mais junto. Mas conta aí qual é a tua história, então. Como é que tu veio parar? Onde tu veio parar? Cara, eu acho que é uma história bem simples, né? Está aí a minha nanobiografia, né? Não tem grandes feitos, tem grandes formações, etc. E, no fundo, sempre teve uma... Não é no de caractérios, tá? Não, eu não te diminuí, pelo amor de Deus. Não, mas é assim. E é engraçado, porque fazia um tempo que eu não usava isso. E agora, recentemente, eu acabei participando de alguns outros eventos. Tive que refazer esse negócio de mini-bio. E, cara, eu percebi que, na verdade, uns anos atrás, quando eu fazia isso, na verdade, eu ficava enrolando, ficava ali enxertando, né? E que, na prática, mesmo é isso. Quer dizer, Brasil Paralelo é a coisa mais, vamos dizer, relevante. Depois, um pouco do que eu estudei e tal, mas, enfim. É a cidade onde eu nasci. Tipo assim, não tem grandes coisas. Mas eu até, cara, vou ser bem... Bom, eu nasci em Porto Alegre, né? Fui criado em uma família de classe média, né? Com valores, com bons valores. Uma família sólida, estável. Meu pai e minha mãe, né? Casados até hoje e tudo mais. Fui batizado católico, mas por insistência da minha avó, a mãe da minha mãe, que era católica, praticante. Mas a minha mãe decidiu, a princípio, assim, não dar uma formação religiosa, deixar eu escolher. Acho que é um pouco dessa geração aí dos nossos pais, acho que teve muito essa influência cultural, né? De dar mais liberdade e tudo mais. Mas, apesar disso, no fundo, os valores estavam ali. É mais ou menos esses valores na qual fui criado. E aí passei por várias fases, né? Mas, vamos dizer assim, que até ali os meus 16, 17 anos foi uma vida bem normal, assim, de adolescente, de fazer as merda, de festinha, de não sei o quê, de não ir tão bem na escola, de vez em quando ia bem, mas na maior parte do tempo não ia muito bem. E daí até que eu tive, e é engraçado que hoje eu estou no conselho da generativa, né? Mas foi justamente meus 17 anos, mais ou menos, com a generativa que eu comecei a tomar na vida, né? Então, é aquele momento em que rolou, acho que, aquela união daquilo, da boa formação que eu tive, mas que eu não aproveitava muito bem. Dei vários, vamos dizer assim, de sabores dos meus pais na adolescência, aquela coisa, acho que, um pouco tradicional. Mas ali, naquele momento, a Junior Ativo foi o que despertou, né? Inclusive, foi onde eu até comecei a me dar melhor com meus pais. E aí, onde eu percebi assim, putz, cara, eu quero ser empreendedor, eu quero ser dono do meu destino, né? Ser o slogan da Junior Ativo. Ou seja, a vida não é um destino, é um caminho. E você é o arquiteto do seu caminho. Isso aí. É isso, né? Exatamente, esse slogan, né? Nunca vou esquecer disso, cara. Apesar de hoje eu ter me reaproximado da Igreja Católica, hoje eu sou praticante, eu e minha esposa, a gente... Então, tem uma noção de destino um pouco mais presente, mas isso não é conflitante, porque uma coisa é outra coisa. Uma coisa é religião, uma coisa é a tua percepção do sobrenatural, etc e tal. Então, tu enxerga mais como um destino e tal. Ok, beleza. Agora, outra coisa é o que tu faz na tua vida, né? Assim, as tuas decisões práticas, a tua carreira, as tuas relações e tal. Então, de fato, isso continua pra mim muito presente, essa questão da Junior Ativo ali. A vida não é um destino, é um caminho. E você é o arquiteto do seu caminho. E aí, foi a grande virada. A partir daí, começa uma série de mudanças. Por exemplo, eu estava no curso técnico-eletrônica. Até então, eu não era um cara nerd, estudioso, assim, tal. Eu ia tocando e tal, o colégio e tal. E a partir dali, por exemplo, eu comecei a me dedicar muito pro estudo da eletrônica, da física. Porque eu estava no técnico-eletrônica. Olha que engraçado. Era junto com o ensino médio, né? Com o contante, aqueles cursos técnicos que são junto com o ensino médio. Eu fiz a Junior Ativo, foi super legal. Eu lembro que eu fui presidente da minha empresa na época. A gente ganhou uns prêmios lá e tal. Eu comecei a conhecer uma galera diferente, um monte de gente. E todo mundo dizia, ah, que legal, você está no curso técnico-eletrônica. E você, nossa, isso tem futuro. Você tem futuro e tal. E eu ouvi aquilo, eu dizia, ah, legal e tal. Mas eu pensava, porra, eu não sei nada de eletrônica. Não estou estudando porra nenhuma. E aí, me bateu aquela preocupação que eu comecei a estudar. Aí, foi o primeiro movimento intelectual, vamos dizer assim, tá? Vou chamar de intelectual. Uma certa licença aqui. Mas foi o primeiro movimento intelectual. Porque eu comecei a ir para os livros e comecei a querer entender o negócio. E ali também já surgiu um pouquinho dessa tendência mais de filosofia de boteco, assim, sabe? Que é o que meio que fez a Brasil Paralelo. Até hoje é isso que nos move muito. São filósofos de botequim, né? Que é uma filosofia, claro. Você tem níveis de capacidade de filosofar. Mas quando você começa a pensar sobre a vida, começa a querer entender a raiz das coisas, você já começa a estar filosofando. E ali foi o que começou a rolar na eletrônica. Então, eu acabei me dando bem no curso. Me formei bem. Tive um projeto de conclusão bacana. Me dei muito bem com os professores. Passei a ser um cara... Até eu blanqueei a turma que eu me relacionava na época que eu era mais do fundão. Então, nessa virada, o pessoal começou... Eu até sofri um pouco de bullying, assim. O pessoal me chamava de empresário júnior, por causa da generativa, né? Eu comecei a me vestir com roupinha, assim, de pegar as roupas do meu pai, sabe? Eu comecei a querer me... Comecei a buscar uma outra personalidade. Tava em formação ali, né? Buscar um outro personagem pra vida, assim, né? E daí... Começou, né? Aí me formei em tecnologia. Fui pra engenharia elétrica. E nesse meio tempo, eu comecei um... Eu conheci o Valerim, que é meu sócio hoje na Brasil Padre Léo. E a gente tinha uns amigos, tinha uma banda. A gente entrou pra essa banda junto. Ficava tocando nas festinhas de colégio e tal. E o negócio começou meio que... Meio que sem querer dar certo. Né? Tipo, todas as festas que eram do colégio, chamavam a tal da banda. E daí, depois passou um tempo, eu e o Valerim acabamos... Ele tinha umas músicas, umas composições. Ele cantava bem. Eu propus pra ele fazer uma carreira um pouco mais profissional. E daí, eu virei empresário dele. A gente montou uma empresa. E aí, ele também virou meu sócio no agenciamento de outras bandas. A empresa foi crescendo. A gente faturava uma grana. Tinha uns funcionários, assim. Uma coisa muito amadura. Que idade vocês tinham nessa época? Cara, eu tinha... Isso foi entre meus... Entre... Foi entre meus 18 e meus 23. O Valerim sempre teve uns 2 ou 3 anos mais novo que eu. Então, o Valerim no início era menor de idade, assim. Então, eu tinha 18, ele tinha 16, eu acho. E aí, a gente teve uma baita experiência, na verdade, né? Tinha uma série de coisas ainda que faltava muito, assim, em termos de maturidade. A própria maturidade empresarial, de gestão. A gente não tinha pedigree, assim, pro negócio. Mas tinha muito... Era muito sonhador. E muito fazedor, assim. Muito fazedor. E o Valerim era muito talentoso, né? A carreira dele foi bacana. Chegou a gravar um clipe com o Reinaldo Janikini. Teve músicas das mais pedidas. Isso ninguém sabe. Engraçado que... Engraçado que às vezes a gente... Que tipo de música era dele? Era um pop reggae, assim. Era um pop... Um negócio meio... Felipe Dilon, só que menos... Só que mais... Só que não tão bobinho, assim. Uma coisa mais madura, assim. Engraçado que a galera da empresa hoje já descobriu, né? Daí vira piada e tal. Mas é engraçado que outro dia nós estávamos olhando o clipe. Porra, tem, sei lá, 200 mil views lá. O clipe no YouTube. E aí tinha um cara comentando, assim. Cara, eu estou louco ou eu estou vendo o cara do Brasil Paralelo aqui? Origins. Enfim, aí a gente aprendeu bastante com isso. Mas se fudeu bastante. Tentando gerir a empresa. Meio que quebrou. Como é que foi a nossa falência, assim? A gente basicamente teve que fechar a empresa, pagar um monte de fornecedor, pegar empréstimo do banco para pagar quem a gente devia. Então, praticamente uma falência. Mas a empresa mal existia, assim. Tinha um... Existia, claro. Tinha um CPJ, tudo. Mas era uma coisa muito amadora. E a gente ficou com essa dívida. No final, inclusive, a gente teve uma sócia também. Muito bacana. Inclusive, ela veio amanhã aqui me visitar. Por coincidência, anos mais tarde, a gente foi se encontrar. E ela também abriu um negócio digital super bacana. É uma puta empresa também. Ela é personal trainer. Ela faz... É Raquel Quarteiro, para quem conhece. RQX. Pô, ela tem quase um milhão de seguidores. Tem também uma assinatura, um aplicativo. Então, a gente deu coincidência de ver se encontrou. Ela também ficou com umas dívidas. Ela pagou ali. Eu e Valen ficamos com uma dívida maior. Ficamos anos pagando. Foi terminar de pagar a dívida com o Itaú em 2016. Que foi o ano que a gente fundou o Brasil Paralelo. Foi basicamente... Foi quatro anos depois. Foi quatro anos de pagamento. Foi quatro anos depois da gente ter fechado a empresa em 2012. Depois que passa isso, aí que começa a chegar próximo ali onde eu conheci o Fux. Que é... Cada um vai fazer uma coisa da sua vida. A gente continua amigo, muito próximo sempre. Mas o Valerim passou por Luthier. Foi trabalhar com... Ele fazia guitarra, violão, sabe? Trabalhava com um cara muito conhecido aqui do Sul. Que é o Solon Fishbone. Que é um cara de blues e tal. Depois ele passou para outras empresas também. E eu fiquei um tempo fazendo uns bicos, assim. Tentando me encontrar. E fui cuidar muito da minha saúde. Eu me lembro que eu estava meio gordinho, assim. Bem mal de saúde. Passou a ser uma coisa presente na minha vida desde lá. Desde lá, eu... Desde essa época, eu gosto muito de cuidar da saúde. Ter um estilo de vida saudável, assim. E... E arranjei um emprego ali pelas tantas. Acho que... Um ano depois disso, me estabeleci numa empresa. E que era uma empresa de turismo do Sul. Da SB Tour. Eu era gerente de marketing. E eu dei puta sorte. Porque eu tinha um cara que me conheceu na época. O diretor da empresa. Ele me conheceu na época das bandas e tal. Porque a gente acabou pegando um projeto do Silvio de Soler. Numa época. E aí, eu conheci ele. A gente se conheceu. Na verdade, eu conheci o sócio dele ali. Ele, eu já tinha conhecido um pouco antes. E ele, quando soube, assim. Que eu estava meio parado. Ele precisava de uma pessoa do marketing da empresa dele. E ele fez uma loucura de me botar como gerente de marketing. Eu era uma pessoa... Apesar de empreendedor, etc. Ele era muito imaturo. Eu nunca tinha trabalhado em uma empresa maior, assim. Então, foi um puta desafio. Eu considero até que deu certo. Porque a gente elevou o faturamento. Teve sucesso. Mas eu tive vários dos sabores, assim. Na gestão da equipe, assim. Porra, eu entrei como chefe de umas pessoas mais velhas que eu. Deu super errado. Teve, porra. Teve duas pessoas que fizeram meio que um motim contra mim. Que me achavam muito arrogante. E eu, olhando hoje, eu acho que eu era mesmo, assim. Eu tinha... Era um pouco daquela... Um pouco aquela coisa... Nessa época, é que tu estava descobrindo as ideias da liberdade também, né? Porque eu acho que dessa... Eu te conheço do Atlantos, Clube Miss Run, ali. Dessa... 2013, por aí. Eu acho que era. Acho que foi antes da campanha do Marcel que eu te conheci. Que ali, aqueles clubes, encontros para a liberdade, que tinha bastante em Porto Alegre, que eu não sei se tem ainda. É mais ou menos dessa época aí, né? Exatamente, Julio. Exatamente. Foi aí que... Eu sempre brinco com uma... Com um raciocínio que é o seguinte. Quando você começa a estabilizar um pouco a sua vida, você começa a pensar em coisas menos importantes, tipo política, etc. Então, foi isso. Eu comecei assim. Eu estava estável, eu pagava minhas contas, eu estava pensando em morar sozinho, sair da casa dos pais, entende? Porque todo esse processo eu ainda era muito jovem, morava com os pais ainda, entendeu? Eu estava amadurecendo. E já tendo uma estabilidade maior. Que eu nunca tinha tido mesmo com a empresa. Sempre foi uma loucura. Nunca tinha dinheiro, na verdade. E daí, foi que eu mudei de faculdade para SPM, para fazer administração. Conheci o... Tive uma aula magna do Hélio Beltrão, na SPM. Um pitch dele lá, introdutório de liberalismo. O Lucas era meu colega, o Ferrugem, que é meu espaço também na BP hoje. E a gente assistiu aquela aula. Foi muito legal. Foi uma headpeel para a gente, assim. A gente ficou entusiasmado ali com todos aqueles conceitos. Sabe? Então, porra... Estava até agora enxergando tudo sem óculos. Aí, porra, botei o óculos e tal. E daí, a gente conheceu o Gui Penezra, naquela época. Ele também estava... Ele já estava um pouco... Ele já estava antes um pouco já. Já estava avançado nisso. Já tinha quedado, acho que, um instituto chamado EPL, na época, né? E daí, a gente começou a se reunir nos sábados. Surgiu ali o Miss Ren, que depois virou o Atlantus, né? Desses encontros de sábado, que era na casa de alguém, sempre. E, nisso, o Marcel frequentava. O Marcel Van Hatten. O Van Hatten. O Van Hatten frequentava também. E aí, foi um momento muito... Foi tudo muito acelerado nesse momento aí. Começa a estudar, começa a ver na internet tudo e tal, tal, tal. Começa a beber das fontes. Começa a mudar a percepção. Começa a... O impeachment da Dilma, daí, na mesma época, ali, 2014. Começa aquele movimento, aqueles negócios, tudo. Exatamente. Antes disso, vem uma coisa que é importante, que é o que o Paulo comentou antes ali, que é o Marcel decide concorrer. E ele decide concorrer. Chega para o grupo ali e fala, chá, pessoal, eu vou concorrer, né? E tal, se vocês puderem me ajudar e tal. E a galera toda voluntária, ajudando muitos, muitos voluntários. Porque ele é o único cara representando as ideias liberais. E eu me coloquei também à disposição ali. E ali, eu me envolvi bastante com ele. Ajudava ele em várias coisas e tal. Até que ele falou, cara, eu gostaria que fosse o coordenador da minha campanha. Tá, mas como assim, não? Porra, é coordenador, é um trabalho. Você tem que sair do seu trabalho, assumir aqui. A gente tem um monte de gente para contratar, tem um orçamento, tem um monte de coisa para fazer, mas eu acho que a sua experiência é válida, aqui vai dar certo e tal. Daí, no primeiro momento, eu fiquei um pouco reticente. Eu decidi que eu não ia fazer isso, eu ia continuar só ajudando. Eu não queria meio que me botar a mão no fogo, assim, me comprometer. Mas, ao mesmo tempo, aquilo era muito apaixonante para mim. Eu queria continuar. Cara, e aí não durou muito tempo, porque acabou não achando outro coordenador. Agora, eu me lembro que começou a me ligar, tipo, o Ricardo Gomes me ligando, né? E, na época, eu nem conhecia o Ricardo Gomes. Hoje a gente é muito amigo, mas, na época, era o ex-presidente do IE, um cara com uma voz imponente, um cara muito inteligente, me ligando assim, é, Henrique, seria muito importante você assumir esse compromisso, esse desafio. O negócio está ficando sério. Os caras jogaram todas as cartas que eles podiam. E aí, eu assumi isso, larguei isso e entrei de novo numa loucura empreendedora e tal. Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamoinvisível.com.br Nós temos dois episódios que nós entrevistamos o Marcel Van Hatten, o episódio 33, estava consultando aqui agora, o episódio 126. No 33, que nós falamos sobre a carreira dele, tem uma parte importante da carreira do Marcel que eu vivenciei, só que eu não apareço nas imagens. E a gente te citou, inclusive, no episódio 33, que tu está lá com a plaquinha na mão, quando ele correu a Maria do Rosado da Redenção. Aquele momento foi engraçadíssimo. Eu tenho na minha biografia que eu presenciei aquilo ao vivo. Foi muito engraçado. Tu estava lá, é verdade. Estava lá, só que eu... Eu lembro de ti com o chimarrãozinho. Exato. O Marcel mandou mensagem nos grupos ali. Ah, vamos tomar o chimarrão na Redenção sábado de manhã, domingo de manhã, não sei. A gente foi lá. É bem o estilo do Júlio, né? O Júlio tem esse estilo tiozão, chimarrãozinho de manhã na praça. Total, claro. Vamos. Essa época do Atlantos aí, vocês tinham seus 20 e poucos anos ali, 20 e pouquinhos. Ah, 23, 24. Eu já estava no meio da galera do Atlantos. E era divertidíssimo aquilo. Se aprendia muito. Tinha contato com pessoas que hoje construíram coisas grandes. E foi muito engraçado aquele momento do Marcel ali, com aquela plaquinha na mão. Quem não sabe que vídeo é esse, eu vou colocar no show notes do nosso episódio para ver o Henrique lá com a plaquinha na mão e o Marcel com o megafone correndo a Maria do Rosado. Ela não aparece no vídeo. Esse momento não foi só esse episódio, não foi só importante para o Marcel, para mim também foi importante para o Brasil, cara. Vou fazer aqui uma, vou ensaiar aqui uma tese, tá? O Marcel foi o primeiro político de direita, da nova direita, vamos dizer assim, de direita da internet. Então, se tinha pessoas à direita, muito mais por conta daquela coisa da general de Oberton, né? O cara é meio de centro, ponderado, ele já é de direita, né? Sim, sim. Conservador já. Mas o Marcel foi o primeiro cara que defendeu ideias que na época era coisa radical. E ele foi eleito de uma forma surpreendente. Mas o momento em que ele se apresentou para o Brasil foi naquele vídeo e aquele vídeo foi um pontapé inicial nesses, nessa cultura que se criou, que é uma cultura nova no Brasil que se criou, de você fazer ativismo, filmar e postar, né? Não tinha isso antes. Não era muito aceitável, não era muito comum você ter uma pessoa xingando um político e postando, né? Tanto que em poucas brigas que aconteciam no Congresso e tal, eram coisas que viravam polêmicas e tal. Não era comum. E o Marcel fez aquilo naquele momento, foi um negócio que viralizou o dia inteiro porque era totalmente novo, né? Você xingar um político do PT e aí, claro, na época justamente em que o PT começa... Do PT arregar, né? Isso é que foi esquema. Ela tava com uma claque gigante, ela tava com uma galera ali, ela não precisaria ter saído dali. Ela saiu, sabe-se lá por quê? Porque ela sabe... Agora tu criou uma tese aqui, eu vou criar outra tese, né? Que a Maria do Rosário fez a nova direita do Brasil porque o vídeo do Bolsonaro que colocou o Bolsonaro é com a Maria do Rosário, cara. Se não fosse a Maria do Rosário não existiria Bolsonaro do jeito que é hoje. Foi ela que criou ele, cara. É uma figura relevante, exato. Bom, e a campanha do Marcel foi ali, né? Até ali a gente tava se empenhando, fazendo um trabalho bem empenhado e tal, mas foi ali que pegou uma atração mesmo. Eu me lembro que a gente reorganizou a operação da conta daquilo. A gente organizou uma operação só pra atender a demanda que gerou dessa viralização. Porque as pessoas, cara, inclusive do Brasil inteiro, de outros lugares do Brasil, entravam em contato pra querer ajudar, né? De alguma forma, eu quero ajudar e tal. E aí a gente montou um escritóriozinho. Não, não, eu vou falar só que ninguém lembra mais mesmo do histórico, como eu estou vendo, mas antes do Marcel mesmo, tipo, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. As pessoas olhavam, não saia no jornal, não tinha... Eu me lembro exatamente, o Marcel tinha uma atração antes desse vídeo e outra. As pessoas estavam clamando por alguém que representasse elas contra o PT e contra a esquerda. E não tinha ninguém. Ninguém conhecia mais nenhuma pessoa. Mudou muito. E essa atração toda não fez ele ser eleito, né? Ele foi como suplente, pra vocês terem uma ideia, assim. Aconteceu tudo isso e ele não foi eleito. É, ele fez 35 mil votos. Imagina que, poucos anos depois, ele fez 300 e poucos mil mais votados. Então, ali era realmente o nascimento desse movimento. Estava se concretizando, porque esse vídeo, ele foi antes da eleição. Óbvio, foi durante a campanha. Mas, foi depois da eleição que a Dilma ganhou do Aécio no segundo turno, é que, de fato, começaram manifestações e começou essa polarização maior. Ou seja, foi num momento pré-isso. Ou seja, estava realmente muito incipiente. A gente se considerava totalmente outsider, assim. A gente até estava... Era uma coisa meio utópica. A gente ter um candidato liberal e tal. Era totalmente utópico. Hoje em dia é uma via, né? Hoje em dia é uma via. Então, ali foi muito importante. O Marcel, como o Júlio bem disse, não foi eleito, porque esses 35 mil votos faltaram 300 votos para ele se eleger. Ficou um outro cara na frente. Mas, como o partido que ele era na época, o PP, estava com o governo, aí a gente já sabia mesmo ali que ele ia, de fato, sempre que entra um cara para a secretaria, abre uma vaga e tal. Aquele esquema político. Então, ele entrou desde o início, ali em janeiro. Teve a posse, que foi épica, eu lembro. Os caras não estavam acostumados com aquilo. Uma galera nas galerias fazendo o tumulto lá. O Marcel fez um discurso super inflamado. Ele ainda estava... Ele estava... Ele já tinha tido uma experiência na cidade dele como vereador, mas ele... Eu me lembro que ele chegou ainda meio duro na Assembleia, com um discurso meio duro e tal. Mas foi emocionante, foi bonito. Todas as vezes que ele ia para a tribuna, os vídeos dele viralizavam demais. Era em tudo que era grupo de WhatsApp. Era tipo um grito da garganta de todo mundo. Ele falando coisas na tribuna que todo mundo queria falar pelas ideias pró-liberdade. todo mundo queria falar aquilo e nunca ninguém falava e se espalhava. Aquele momento foi muito emblemático mesmo. Mas dentro da campanha do Marcel, que tu foi assistido como coordenador, tu fez já o início de um trabalho de construção de imagem. O Marcel ele é quem ele é, ele tem os valores que ele tem e tal, mas tu já começou a trabalhar os conceitos de marketing que eu acho que hoje domina, fica muito claro. Então se puder contar um pouco como é que foi isso, como é que você trabalhou isso. Olha, cara, eu sempre, como eu falei, a minha vertente de formação, de estudo, ela sempre foi muito filosófica. O que eu quero dizer com isso? Eu não sou um grande conhecedor dos filósofos, não sou um grande leitor, eu não tenho uma vocação intelectual. Diferente, por exemplo, do meu sócio Lucas, que é devorador de livros, etc, eu não sou, sou um cara mais prático. Mas em qual sentido filosófico? Lá na engenharia elétrica eu estava lá querendo entender a física, o que é o elétron. E quando eu tive essas, quando eu fui gestor de bandas, de músicas, de artistas e tal, eu dedicava, cara, longas madrugadas e boa parte da minha vida para entender fenômenos do tipo, eu me lembro que na época surgiu o Lão Santana, nessa época que eu tinha, que eu era empresário de banda, surge o Lão Santana. Aí você tem aqueles milhões de pessoas lá e tal, eu queria entender aquele fenômeno, então eu sempre fui muito, nesse sentido, filósofo das marcas e dos fenômenos de massa e tal. Uma coisa que eu acabei, e depois fui gerente de marketing, uma empresa de turismo e tal, e o que eu acabei percebendo nesse tempo é que você não constrói muitas coisas a partir de um projeto de branding ou de uma marca, você não constrói nada, você consegue dar foco da luz para aquilo que é verdade. Então, boa parte do processo foi identificar o que era que tinha no Marcel que fazia as pessoas se encantarem, o que tinha ali que fazia as pessoas identificarem que ele poderia ser um líder, o que era aquilo, e eu convivendo com ele diariamente, porque ali você passa a ter um coordenador de uma campanha de político que convive excessivamente até com o candidato ali. Então, de uma hora para a outra, eu conhecia a família toda, sei lá, dormia uma noite lá na casa dele, depois ele até conseguiu uma casa, eles tinham uma casa de descanso no Mall Reuters, ele me emprestou, eu dormia lá, a gente viajava para lá e para cá de carro, então você conhece a pessoa na intimidade e aí você começa a perceber que ela representa um arquétipo, e eu me aprofundei muito nessa teoria dos arquétipos, de Jung, que foi sistematizada depois melhor por uma psicóloga PHD chamada Carol Pearson, e me ajudou muito nesse sentido, e eu identifiquei ali que o Marcel, de forma até muito parecida com o que ocorre com o Bolsonaro uns anos mais tarde, em 2018, o Marcel começa ali a percorrer a jornada do herói, ele tem aquelas características, e a gente vai moldando isso, na verdade, vai procurando incentivar ele a não ser tanto cara intelectual, infadonho, pesado na questão, vamos dizer assim, de formalidades e tal, e incentivando ele, cara, seja esse cara, essa coisa corajosa que tem em ti, seja mais isso, quer dizer, e ele tinha um pouco até de preocupação, porque ele é um cara muito, ele estudou fora, é um cara muito admirador de outras culturas, ou culturas mais educadas, e tal, então ele procurava às vezes meio que ser muito polido, e a gente falava, não, tu tem um lá, é como eu disse, não é que você consegue transformar um cara que é todo quadradinho, e tal, num cara super enérgico, e tal, você não consegue, só se ele tem aquilo, né, e ele tinha aquilo, inclusive ele gostava muito, quando ele se soltava, assim, era sempre isso, ele ficava vermelho, assim, né, falando, e a gente começou a incentivar ele a ser mais assim, e quando chegou o dia da Maria do Rosário, foi tudo muito natural, né, ele, de fato, estava ali, de fato, o objetivo era esse, era fazer uma panfletagem na praça, comprar pessoas, comprar pessoas, e estava ali a Maria do Rosário, e ele chegou e falou assim, cara, eu vou, eu vou fazer um escândalo aqui, cara, não é possível essa mulher aqui, e tal, chega, chega de PT, e tal, então, você era genuíno, eu me lembro disso, assim, que ele mandou alguém, vai lá no carro, tem um megafone lá no carro, na época apareceu, ah, o cara já estava com o megafone, estava pronto, ele já foi, não, eu me lembro disso, ele pedindo para alguém ir no carro, buscar um megafone, foi assim, um negócio muito, exato, fui eu lá, eu lembro de, eu lembro que cheguei no carro, e a gente viu que o carro estava com a janela aberta, eu lembro de, ah, foi tu? Aham, fui eu, e daí eu busquei, e mesmo, e eu fiquei meio com medo, assim, eu falei, puta, a gente alimentou a fera, ah, Marcelo, eu falei, ah, meu, eu tenho certeza, cara, você vai dar três, você não dá, não é legal isso, então, a gente tinha até medo, né, e cara, ele ficou, ele deu, acho que um preto nele ali, ele não ouvia mais ninguém, e eu falei, cara, vai na mãe e tal, e eu vi que o cara ficou incontrolável, e eu falei com o Rafão, né, o Rafão, o Rafão Camargo, falei, Rafão, filma tudo aí, cara, filma, liga a câmera, já liga agora, já liga agora, já vai filmando, e o Rafão foi filmando tudo, e não estava, ninguém sabia o que ele ia fazer, né, o processo foi muito esse, Paulo, de, de, do marketing, né, que você falou, assim, de imagem, que é mais ou menos, que é mais ou menos, o que passou a ser a meia linha até hoje, tanto, nas outras consultorias que eu fiz, para candidatos, para o Ricardo Gomes, para o Camalzato, para o Poit, para o Luiz Felipe, depois eu acabei fazendo várias consultorias, participando de várias campanhas, e depois a própria construção da marca da Brasil Paralelo, uma escultura, você vai tirando, você vai tirando aquilo, aquilo que confunde as pessoas, aquilo que, aquilo que desfaz, aquilo que, porque a emoção humana, quer dizer, a percepção emocional que nós temos, das coisas, ela é muito mono, ela é mono, sabe, você não consegue transmitir duas emoções ao mesmo tempo, para uma pessoa, você consegue transmitir uma e depois outra, né, mas, por exemplo, um filme, quando você está assistindo um filme, você tem aquele momento de suspense, depois você tem um outro momento, de alegria, você não tem ao mesmo tempo suspense e alegria, quando isso acontece, vocês têm uma sensação ruim, é um mix feelings, você fica, você não entende o que está acontecendo, isso é o que acontece com muitas figuras públicas, elas, elas, elas tentam usar muito a razão, para inserir todas as informações que elas acham importantes, num discurso, que racionalmente fazem sentido, a pessoa racionalmente até consegue entender, mas emocionalmente ela fica confusa, né, então você precisa lapidar isso, e é um pouco, é o mérito do, do presidente hoje, do Bolsonaro, ele é um cara muito simples, ele é simplório, né, ele é simplório até demais, e por isso que a gente, às vezes, vê as limitações, e vê que ele não vai conseguir fazer algumas coisas, porque, pô, o cara está ali limitado, não desenvolve muito, por outro lado, emocionalmente, ele passa uma mensagem muito una, muito, muito limpa, né, que vai direto ao coração das pessoas, então, é mais ou menos, a minha linha de trabalho nesse, no, no marketing, é muito essa. Então pessoal, entrou um patrocinador novo do Tapa, a Emigrar.me, para aquelas pessoas que querem ir para o exterior, que tem interesse de emigrar, vocês podem acompanhar esse perfil lá no Instagram deles, arroba emigrar.me, e de escola, obviamente, e a Emigrar.me é uma empresa que ajuda você a se estabelecer na Europa, e ir atrás da sua descendência, para conseguir aquele, como é que se chama, A Cidadania, seja ela espanhola, italiana, portuguesa, eles também atuam na aplicação de vistos, na obtenção de documentação para residência no exterior, fornece amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa, tudo isso e mais um pouco, vocês podem conhecer, então, no, arroba emigrar.me, e caso você queira contratar os serviços deles, use o código Tapa ao contratar, e ganhe 10% de desconto. É isso aí, pessoal, tá cansado de votar? Vota com os pés, vai procurar um outro lugar melhor do que o Brasil. Pode visitar também, eles te ajudam com o vídeo. Pode visitar, exato, fica uns tempos lá, fica uns tempos. Mas, Emigrar, parceira, seja bem-vindo, Emigrar, nesse nosso projeto, valeu. E o surgimento da Brasil para lá, você é, ótimo, artigo feminino, né? É a produtora. A Brasil, é a empresa, né? A empresa, tá. É a empresa, não é a produtora, apesar de a gente fazer atividade de produtora, porque uma produtora, ela produz o filme, né? A gente, você tem uma, alguém, eu peço para a produtora, eu dou uma demanda, eu crio uma ideia, peço para ela produzir, ela produz e ela me entrega. A gente cria, produz, embala, distribui e monetiza, né? Então, é uma empresa de mídia, uma empresa de mídia que faz isso, né? Aí você tem o mercado de mídia e entretenimento, hoje em dia, estão começando a chamar de media tech, né? Porque todas as empresas estão tendo que ter seu setor de tecnologia próprio, produzir seus aplicativos e tal. Então, modernamente falando, é uma media tech. Mas, cara, o que acontece? Eu tinha um, aproveitar que esse podcast, assim, bem em casa aqui, contar umas coisas mais que, geralmente, não falo. Quando eu entrei na campanha do Marcel, eu estava muito preocupado com o meu futuro, né? Porque, como eu falei, depois se torna essa coisa enorme. Mas, no início, parecia ser uma coisa muito, tipo, cara, uma loucura, eu vou fazer por um idealismo, assim, por uma coisa, uma paixão. Mas, cara, muita chance disso aqui não dar em nada. E eu falei, cara, Marcel, eu vou, eu vou ajudar, eu vou me dedicar o máximo aqui. Mas, cara, tu te elegendo ou tu não te elegendo, eu quero já acertar contigo, assim, que eu não vou, eu não vou ficar, provavelmente, contigo, né? Eu vou fazer outras coisas, mas eu já quero deixar, porque eu já conheci um pouco, eu tinha experiência de um outro amigo meu que concorreu, eu já sabia que tinha, assim, essa coisa de, o cara que coordena a campanha, ele meio que criou um compromisso depois de ser o chefe de gamete, ou de ficar, e eu falei, cara, eu não tenho muita aspiração de, de, de seguir essa carreira, então eu já queria deixar certo contigo. Eu, inclusive, a gente fez um e-mail de formalização, eu fiz um e-mail para ele, falando isso, e ele respondeu dizendo, ok, Henrique, estamos alinhados, vou te apoiar, seja qual for o teu, porque eu também queria fazer, bom, de qualquer forma, eu sei que vai ser um case bacana, então eu quero que tu me apoie, mesmo que eu não continue contigo. Mas, assim, talvez tenha sido até um preciosismo da minha parte, não precisava disso, mas a gente fez, e, de fato, ele entrou, claro que no primeiro momento não tinha como simplesmente abandonar, né, era um compromisso muito grande, e a gente tinha uma relação de amizade, de respeito, de companheirismo, inclusive a gente dividiu o apartamento no centro, no primeiro momento, porque ele veio de dois irmãos para Porto Alegre, e eu, para mim, ele já tinha, eu tinha que sair de casa, né, para mim já tinha dado o limite de morar com meus pais, então a gente foi morar, dividir um apartamento ali do lado da Assembleia, no centro, e eu fiquei mais ou menos uns seis vezes no gabinete, então a gente trabalhou junto tudo, eu lembro da gente articulando para trazer o Ricardo Gomes, tendo as conversas com o Ricardo Gomes para ele vir como chefe de gabinete, toda essa parte burocrática de acertar as contas da campanha, fazer tudo certinho, a parte formal, a parte contábil, foi um pesadelo, eu lembro, por mais que você tente fazer tudo certo, cara, a burocracia é imensa, então sei lá, tem um cafezinho lá que não foi contabilizado, então você começa a ter que correr atrás, para deixar tudo certinho, para não ter problema com prestação de contas, enfim, toda a experiência de entrar na Assembleia também, e aí em algum momento eu saio. O que acontece nesse meio tempo? Dá aquela eleição lá, Dilma e Aécio, todo mundo fica muito desconfiado, e começa a ir para as ruas, no final de semana seguinte, as pessoas vão para a rua, pequenas manifestações no Brasil, são pequenas ainda, mas no Brasil inteiro ocorrem, se manifestando em direção à Polícia Federal, pedindo alguma auditoria, alguma coisa assim das urnas, era esse o motivo inicial, das manifestações, e em Porto Alegre, se concentrou em torno do Marcel, não tinha uma liderança, na verdade só tinha o Marcel, o Marcel não foi quem convocou as manifestações, mas começou a chegar muita mensagem, a gente perguntando para o Marcel, Marcel, tu vai estar nas manifestações, Marcel, o que são essas manifestações, Marcel, dá um norte para a gente, é bom, Marcel, tu vai ter que assumir, a menina inclusive que criou o evento, no Facebook, que na época eram os eventos de Facebook, que geravam as manifestações, a menina sumiu com medo, não imaginava a repercussão, ela sumiu, até hoje a gente não sabe quem é a menina, e aí o Marcel subiu num banquinho, ali no parcão, no meio do parcão, ainda não tinha sido na esquina, foi no banquinho, no meio do parcão, com o megafone, e tinha assim, cara, umas 20 pessoas, depois foi juntando, e chegou, acho que deve ter chegado a umas 100, 200 pessoas, e a gente foi caminhando, na independência, fui subindo a independência, lá em direção, sei lá o que, não lembro onde é que a gente foi, e eu me lembro que tinha um cara estranho, a gente achou que era infiltrado, enfim, tinha várias coisas aí, e daí, cara, assim, de tempos em tempos, começaram a ter outras manifestações, foram crescendo as manifestações, chegou em março do ano seguinte, em março de 2015, foi um negócio absurdo, e aí a gente estava ali envolvido, acabou que, como a minha vida, então, estava dedicada a isso, eu tinha tempo, entre aspas, porque eu tinha tempo de trabalhar com o Marcel, obviamente, estava sendo pago para isso, mas, parte do trabalho dos assessores políticos, é trabalhar também a projeção política do candidato, as agendas políticas externas, ao trabalho ali, de legislador, inclusive o meu trabalho era esse, era de comunicação, você tinha ali o Fabio Osterman, trabalhando artigos e parte intelectual, você tinha o próprio Ricardo Gomes mais envolvido com as coisas mesmo de legislativo, e acabou caindo muito no meu colo esse negócio das manifestações, como é que ia ser a participação do Marcel ou não, e tal, o Marcel vai participar, vai dar discurso, não vai, porque eu era o cara de comunicação, então, acabou que eu participava, geralmente, em reunião de voluntários, então, eu ajudava a organizar isso, e logo depois que eu saí do gabinete, que foi mais ou menos depois de uns seis meses, aí eu participei mais ainda, então, junto com outras pessoas, então, na época, o Kamosato era um dos principais voluntários também, uma grande liderança ali, ele já tinha um trabalho muito intenso, ele era um cara muito mão na massa, eu lembro, ele ia para a rua panfletar, era um cara que ele destacava ali já, então, estava muito evidente que ele ia ser uma liderança política em breve, e o meu papel ali, eu ficava muito nessa coisa da organização, passa o chapéu para conseguir um dinheiro para contratar caminhão, para fazer as faixas, organiza os voluntários designers, foi inclusive que eu conheci a minha esposa hoje, porque ela era voluntária, designer, ela era designer e ela era voluntária, fazia as faixas, tal, dos caminhões, a gente começou a namorar, depois, e hoje é casado, e aí conheci uma galera ali e daí tinha a turma mais, vamos dizer assim, a turma mais nerd, que ficava estudando as coisas, que ficava devorando o lábio de carvalho, ficava vendo essa coisa de guerra política, ficava para lá e para cá, lendo livros e ficando até madrugada às vezes conversando sobre guerra política, sobre a esquerda, e a gente estava com essa experiência agora de assembleia, vendo na prática como que a esquerda se organizava, e aí a gente ficava com aquelas informações e via ao mesmo tempo uma galera voluntária, super de qualidade, meio que sem saber essas coisas, e a gente decidiu começar a fazer uns eventos para apresentar para essa galera de forma até meio pretenciosa, vamos dar aula para a galera, e eu me lembro na época quem ficou muito engajado nisso foi eu, o Rafael, que é o irmão da Renato, que é meu cunhado, e o Mena, que era meu sócio no início da Brasil Paralelo, tinha mais uma turma, o Rafael Bandeira, o Pedri, tinha uma turma envolvida, lá no fundo a gente ficava na casa do meu cunhado, daí o Mena e o Rafael, a gente ficava lá montando essas apresentações, montando os slides e tal, e começamos a fazer, sempre o Gold, sempre o Stima, e a gente pegava o pessoal mais velho, meio que os tiozões ali da galera, e começou a dar certo essas apresentações, o roteiro da apresentação era basicamente o seguinte, a gente falava, a primeira parte era Panorama Brasil, cara, vamos concordar que o Brasil deu errado, não vamos ficar aí, porque na época ainda era muito, cara, pensem que era governo Dilma, então a narrativa de que o Brasil tinha dado certo ainda era muito forte, a galera que não era muito... O Brasil deu errado, no caso, não que tinha dado certo. Não, que o Brasil tinha dado certo. Para o PT dizer que o Brasil estava no sucesso. para a gente era muito claro, para a galerinha, para a galerinha jovem que já estava estudando aqui, a gente já tinha entendido, mas o que acontece, cara, tipo, a galera um pouco mais velha, os empresários que participavam ali, lembra, eu tinha advogado, médico, empresário, eles estavam num espírito genuíno de querer tirar o PT, mas, por causa de corrupção, etc e tal, mas eles não estavam devorando que nem a gente essas coisas, então eles ainda tinham uma ideia, não diziam que eles tinham essa ideia, mas era meio senso comum no establishment, na galera, nos meios mais neutros, assim, e que o Brasil tinha tido um boom econômico, tinha dado certo, etc, aquela coisa mais padrão. Então, a primeira parte da... E se fazer uma progressão simples, tu pegar, comparar o Brasil, década de 80, década de 90, anos 2000, é outro Brasil, assim, então, tem uma subida, tem uma ascensão. Tem uma subida. Então, a pessoa que está alheia vê uma subida, então não tem como... Exato. O crédito, a galera, enfim, realmente tudo leva a uma sensação de crescimento. Então, a gente, em primeiro lugar, a gente fazia essa etapa, Panorama Brasil, índice de educação, índice econômico, liberdade econômica, segurança, então a gente mostrava que, na real, o Brasil estava se tornando uma loucura, um negócio subdesenvolvido, assim. Daí, depois a gente falava assim, qual que são as raízes do problema? A gente ficava investigando. E o que a gente fazia? A gente pegava, ia lá atrás, antes de marxismo, antes de Marx, e começava a construir uma pincelada intelectual no que era o marxismo e o desenvolvimento do marxismo ao longo do tempo, essa coisa de guerra cultural, Neu-Leste, Escola de Frankfurt, o que tinha a ver essas ONGs de antirracismo, ONGs de animais marinhos, ONGs Greenpeace, etc. O que isso tinha a ver com o marxismo? O que era o elo, entre essas coisas? O que era o fio comum? Ou seja, essa coisa de luta de classes, e aí depois também você vê isso na cultura, nos filmes, nas novelas, etc. E tal, a gente fazia toda uma construção e no final a gente apresentava uma pesquisa que a gente fez que mostrava basicamente o financiamento dessas ONGs todas e mostrava que no fundo era um negócio, não era simplesmente uma coisa assim que brotava da juventude que queria um mundo justo, não, era um troço com muito investimento, com muita gente envolvida trabalhando e tal, dia e noite para promover uma certa cultura no Brasil. esse negócio dava muito certo, cara, impressionante assim, tipo, a primeira foi para 100 pessoas, depois era 50, 80, 100 pessoas e a gente fazia uma, 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 a gente fazia uma jogada assim que era, a gente ia se preparando, ia melhorando a apresentação, deixando ela mais curta porque ela era muito longa e aí o pessoal assim, o Estima, o Cláudio, essa galera que fundou o Instituto Floresta, eles organizavam um evento, então eles chamavam um monte de gente, pegavam o local, botavam ali um microfonezinho, então ficava uma coisa super bem organizada e tiveram vários desses eventos e esses eventos sempre ocorria uma certa pressão de quem participava do evento no sentido de nos impelir a fazer algo, tipo, pô, vocês têm uma coisa na mão muito bacana que é uma forma de apresentar o problema do Brasil e uma forma de esclarecer para as pessoas qual que é o problema da ideologia no Brasil, qual que é o problema de uma cultura, qual que é o problema de um ambiente das ideias estar tão infectado, vocês mostram na prática qual que é o efeito disso, qual que é as consequências, isso tem que ir para o Brasil inteiro, cara, vamos fazer coisas, vamos mudar o Brasil, vamos e tal, e a gente ficava meio sem saber o que fazer e essa coisa ficava ali e tal, mas imagina que era um fervilhão, eu nessa época tinha saído ali do projeto do Marcel, eu estava fazendo essas consultorias, né, cheguei até a trabalhar um pouquinho, não chegou a andar como arquezão na época, ajudei ele um pouco quando ele decidiu concorrer ao prefeito. Enfim, vários projetinhos e tal, eu me lembro que peguei até alguns projetos fora de política, eu estava até pensando se eu ia continuar, estava meio em crise, falei, porra, acho que não vai dar certo, né, esse negócio de política, só que esse negócio era a parte voluntária da minha vida que me apaixonava, né, e claro, até aqui junto com o Tico e Teco, a gente apresentou para o Leandro Ruschel, na época já morava nos Estados Unidos e eu já conhecia a família dele e tal, eu tinha uma relação bacana, ele tinha acompanhado o meu trabalho de coordenador da campanha do Marcel, então a gente tinha crédito com ele e ele já era um cara bem sucedido na época, já sócio da XP, com várias empresas e tudo mais, então, vamos apresentar para o Leandro, vamos lá, organizar tudo, apresenta para o Leandro e o Leandro, disse que o Leandro também já era na época aluno do Koffer, aluno do Olavo e ele já meio que estava sacando esse ambiente, essa questão da guerra política, né, da guerra cultural, então ele viu e falou assim, cara, isso é o que está faltando no Brasil, isso vai explodir no Brasil, se vocês deram um jeito de embalar isso, divulgar, etc e tal e eu falei, pô Leandro, mas eu estou com um problema aqui que é o seguinte, cara, eu estou ficando sem dinheiro, eu tenho que pagar minhas contas, eu não estou sem saber o que vou fazer na minha vida e esse negócio consome um monte, né, e ao mesmo tempo eu não quero, sei lá, criar uma ONG para pegar a doação, para fazer isso aí, até era a ideia da galera, tanto que o nome da apresentação era Floresta, o nome da palestra, a gente deu o nome de Floresta, porque era a ideia de não podemos olhar só o impeachment e a Dilma porque isso é só uma árvore, tem que se olhar a floresta inteira e aí surgiu o Instituto Floresta, mas eu não era muito afeito a isso, porque eu estava, imagina, eu não tenho, você passa a sua conta de ONG, etc e tal, você é rico e você faz antropia, eu era pobre e tinha que dizer toda uma carreira pela frente, então eu ia me limitar muito ali se eu virasse um cara de ONG, né, sem contar que era tudo o problema que eu estava vendo no Brasil era isso, um monte de cara vivendo em base de doação, e daí ele falou, cara, então é o seguinte, monta uma empresa, aí eu falei, pô, como assim, ele falou, cara, esse negócio é gerador de valor, as pessoas estão, esse feedback positivo que vocês estão recebendo é porque vocês estão gerando valor para as pessoas, né, vocês estão entregando algo que quer, que é importante para elas, elas ficam, inclusive, entusiasmadas querendo ajudar de alguma forma, ou seja, se você criar um produto para monetizar, você provavelmente vai, esse negócio vai dar certo, e isso vai dar muito certo e vai fazer bem para o Brasil, eu tinha incentivo aí e tal, aí foi o ponto a pé, aí eu peguei minhas economias, comecei a montar um negócio, convidei o Mena, que era quem estava mais disponível ali e tal, e tinha afinidade, o resto todo estavam com outras coisas, o próprio Rafa, que eu me dava muito bem, me dou até hoje, mas ele tinha a empresa dele e tal, e o próprio Leandro, convidei para ser nosso sócio e mentor, assim, desde o início, mas não investidor, nunca foi investidor, eu investi nas minhas próprias economias, que foi 13 mil reais, e depois peguei empréstimos, e nisso o Leandro foi importante, porque ele validou juntos os empréstimos que eu fui pegando e tal, e a gente foi se arriscando e no todo a gente investiu uns 100 mil reais, mais ou menos, 13 mil, basicamente 10 mil e 90 de empréstimo, para arredondar, e aí sim, logo no início a gente foi, foi uma loucura, tentar encontrar o que era o modelo de negócio, o que a gente exatamente ia fazer, hoje eu digo que é uma empresa de mídia, mas na época estava muito longe de ter essa concepção, era um projeto, era uma coisa meio maluca, meio Frankstein, e logo no início eu já convidei o Lucas e o Valerín para participar, e ainda mais uma pessoa que é o Rodolfo, que também estava com a gente na época, o Rodolfo e o Mena não estão mais, ficou eu, o Lucas e o Valerín, eles entraram ainda quando a empresa nem tinha nome também, e se tornaram sócios depois do primeiro lançamento, e foi isso, foi mais ou menos uns seis meses de loucura, de loucura mesmo, de não saber nem o nome, nem o que a gente ia fazer, no início a ideia era fazer uma plataforma de crowdfunding, passou por muitas coisas e no fundo a gente retornou, no final a gente retornou para a ideia original, que é basicamente levar a informação para os outros, de forma, com uma embalagem artística, com uma embalagem eficiente, a gente aprendeu a fazer documentário e no meio do caminho ninguém sabia, não tinha a mínima noção de câmera, de edição de vídeo, de nada, também não tinha a mínima noção de roteiro, nem a mínima noção de pesquisa, de jornalística, nem nada, a gente aprendeu tudo, a partir de uma vocação, tinha uma vocação ali, obviamente, latente, tinha uma vocação, eu já tinha o histórico de marketing, de comunicação, então a gente foi junto às vocações e teve que aprender na prática a fazer e lançamos, em dezembro de 2016, lançamos o primeiro série, com 90 mil de dívida em contratos a 3% de juros, 3% ao mês de juros e sem mínima perspectiva de conseguir parar essa porra e a gente conseguiu ter um puta sucesso no início já e em 15 dias, mais ou menos, faturou-se 1 milhão e 300 mil reais, mais ou menos, em venda de planos ali já, então foi um negócio assustador, então a gente foi o fundo do poço de dificuldade, a gente tinha muita dificuldade, a gente brigava muito, faltou dinheiro para todo mundo, faltou luz na casa do Lucas, se eu não me engano, eu tinha, eu fiquei muito endividado, eu fiquei muito, com medo de todo risco, a gente foi se endividando mais para fazer um negócio que, enfim, a gente foi um fundo do poço de estresse e de medo e tudo mais e de uma hora para outra o negócio se mostra de uma pujança assim, única, inovadora e uma perspectiva de, porra, temos algo aqui que a gente nem sabe bem o que é, mas é muito especial, e a partir disso a gente começa então a empresa mesmo, porque até a gente tinha sido uma gincana maluca e tal. Que história. Que história bacana, cara, é muito legal ouvir histórias assim, e daí, assim, vocês, acho que tu descreveu muito bem a tua jornada do herói, praticamente tu passou pela jornada do herói, a empresa passou pela jornada do herói, vocês conseguiam dar um fit direitinho pelo que o público estava ansiando naquela época, mais ou menos pelo que o Marcel fez com o megafone lá, ele deu o fit de um monte de gente que estava querendo aquilo, estava com sede por aquilo, o que que tu define, falar sobre mídia e tudo mais, sobre estratégia de marketing, quem é a tua pessoa, em que que vocês atiram assim, vocês estão atirando naquele brasileiro que está perdido na escola e está com aquele professor esquerdista e não está sabendo o que falar, está mirando naquele tio de 40 anos que está trabalhando e não vê muita perspectiva para os filhos, qual é a persona de vocês? Ou quais personas? São várias personas, são várias personas, o nosso enquadramento arquetípico, vamos chamar assim, é o arquétipo do herói, o herói ele é aquele que assume uma responsabilidade maior que ele mesmo, é aquele que tem uma certa juventude, mesmo que ele seja um herói mais velho, é aquele que tem uma certa, é aquele que é até meio bobo, o herói é aquele que tem uma inocência, ele não é esperto, vamos dizer assim, tanto é que nos filmes em geral, o herói geralmente é aquele que a gente às vezes irrita, tipo o Frodo no Senhor dos Anéis, porra meu, você é tão babaca assim, você não está vendo que o cara quer te enganar, tipo assim, o Jon Snow no Game of Thrones, esse cara é idiota, tem muito isso no herói, é comum nos filmes, porque o herói ele tem essa inocência, e isso tem muito a ver com a busca da verdade, a busca da verdade é uma busca inocente, se você não tem um pouco de inocência, você não se empenha tanto na busca da verdade, mas o mais bonito que eu posso dizer, mas como um testemunho não querendo ser impositivo e tal, mas é que a verdade ela existe na nossa experiência, só que você precisa dar um salto de fé, porque não está claro que ela existe, a princípio, inclusive, parece que ela não existe, parece que tem várias possíveis verdades, o relativismo impera, etc e tal, até por conta da nossa cultura, mas você começa a assumir que não necessariamente você vai ser o dono, na verdade, vai encontrar a verdade sempre em todos os temas que você vai buscar, mas você começa a assumir a seguinte postura, bom, eu vou tentar ao máximo a verdade aqui, e nós vamos detalhar todas as teses, todas as premissas que a gente tem, inclusive aquelas que nos agradam, e começa a fazer isso, começa a fazer isso, começa a ficar desconfortável, porque tem pessoas no time ali que estão na pesquisa que, porra, o cara estava dando um spoiler aqui agora no nosso próximo filme sobre ambientalismo, tinha muita gente que estava assim, convencida, tinha uma palestra lá do Evaristo Miranda, da Embrapa, sobre tal, muito boa a palestra, excelente, o Evaristo é um excelente cara, a Embrapa tem excelente trabalho, mas tinha coisas ali que não eram exatamente aquilo ali, dá para interpretar de forma diferente, mas a galera estava assim, porra, essa palestra é a tese, o Brasil tem 60 e pouco, 70% de terra reservada, e o Brasil é um gigante adormecido no agro e tal, é um pouco isso, mas não tanto, e isso é aquele momento que dá uma frustradinha, tu fala, eu queria tanto dizer que o Bolsonaro é o salvador e não sei que tal, e a gente vê que não é, eu queria tanto dizer que o Lula é o principal casador de todos os problemas, eu queria muito dizer que ficou, estragou tudo, e você vai dizer que não é bem assim, a história ela não é tão, só que o que é interessante, que logo depois desse momento de um pouco de frustração, vem uma luz, vem um, vem um, é a escultura, ela vem algo mais bonito ainda, e é isso que nos conecta com o público, então o nosso herói, o herói Brasil Paralelo, é aquele que, apesar de um pouco inocente, de às vezes olhar para uma, para um pensador de esquerda ou para uma liderança comunista e dizer assim, vamos entender esse cara, meio inocente, vamos entender Stalin, vamos entender o lado do Stalin, porque, porra, que merda, vocês são idiotas, vocês são bússos, vocês não percebem que o cara matou um monte de gente e tal, não, 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 mas é que a gente, meio que a nossa vocação é essa, vamos lá, vamos entender, e aí cara, no primeiro momento dá um pouco de frustração, porque tu começa a ver que ele tinha alguns pontos, ele tinha algumas questões, tinha uma certa legitimidade, e aí dá uma frustração, tu pensa, puta, e agora? Mas num terceiro momento, a tese fica mais próxima da realidade, né, você, você desradicaliza o pensamento das pessoas, e isso, eu não estou dizendo que desde o início a Brasil Paralot Change, os primeiros documentários de verdade, esse exercício que eu estou falando, ele não era tão intenso, mas os últimos agora, eles são, esse exercício está muito mais presente, isso ficou muito forte depois do 1964, porque ali foi um momento onde a gente sentiu muito o peso da responsabilidade, né, a repercussão tomou uma proporção muito grande, e a gente sabia que o tema não era bem assim, né, desde o início a gente tinha uma noção de que não era assim, ah, vamos simplesmente dizer que tinha uma revolta comunista e os militares salvaram o Brasil, a gente sabia que não era isso, e de fato, no documentário, o documentário, ele faz mais de 30 críticas, eu acho, ao regime militar, né, no final, até fica como o principal causador dos problemas do Brasil ali, então, ali foi, acho que um, e ninguém achou horrível, pelo contrário, foi muito aclarado o filme, pela direita, e parte da esquerda também gostou, apesar de um desgosto, achou interessante, fez certos elogios e tudo mais, então, ali a gente falou, cara, esse é o nosso negócio, nosso negócio é, apesar de defender valores, hoje eu enquadraria em valores conservadores, apesar de que essa palavra não dá para usar, porque, hoje em dia, conservadorismo no Brasil é sinônimo de bolsonarismo, quer dizer, negócio totalmente deturpado, né, mas entre nós aqui, né, num ambiente, eu diria, um pouco mais elevado de consciência, eu posso dizer, valores conservadores, apesar disso, a investigação não se dá por esse prisma, a investigação se dá por um prisma totalmente neutro de busca da verdade, então, esse, essa talha, essa bandeira que a Brasil carrega de busca da verdade, faz dela um herói meio inocente, que busca uma coisa do tipo, o Frodo busca destruir o anel, todo mundo fala assim, cara, não tem como destruir o anel, né, a gente olha para Brasília e fala assim, cara, não tem, o sistema se reorganiza, então, quando surge um Frodo dizendo assim, vou destruir o anel, ninguém acredita, e é um pouco isso, quando a gente fala que a gente busca a verdade, etc e tal, e em geral ninguém acredita, só que isso faz a nossa jornada, faz o nosso arquétipo se fortalecer e esse é o branding da Brasil Paralelo, essa é a relação que vai se criando com o público, uma coisa meio mágica, assim, sabe, as pessoas amam nosso trabalho, hoje são 200 mil assinantes, mais de 10 milhões de espectadores e tal, enfim, é assim que se dá o negócio. É um número, é anório mesmo, e assim, esse desafio que vocês têm justamente ao fazer a pesquisa de um tema e tal, essa é uma coisa que já, certamente, eu e o Júlio já passamos aqui na menor escala, mas muitas vezes quando a gente está pesquisando para algum episódio que vai fazer e tal, tu encontra, obviamente, a justificativa pela qual as pessoas estão agindo daquela maneira e tal, e nem sempre é realmente a percepção inicial que tu tinha, não quer dizer que a pessoa continua muitas vezes errada, mas as razões pela qual ela está errada é um pouco diferente do que tu imagina, mas se, é muito fácil não fazer a pesquisa ou fazer ela mal feita e provar o teu próprio ponto, né, e daí, tipo, isso, e nós aqui, talvez, já tenhamos cometido isso e nem tenhamos percebido, como é que tu cuida, como é que vocês cuidam essa questão de, tipo, dessa pesquisa não abrir a porta para a construção de uma narrativa que favorece aquilo que você está querendo provar, entende? Perfeito, Paulo, concordo, 100% que tu falou, é bem isso, é muito fácil você simplesmente comprovar o seu ponto, é mais fácil do que o outro, e sim, mesmo a gente querendo fazer esse processo mais honesto, a gente cai em erro constantemente, porque, enfim, não existe justiça perfeita a partir dos homens, o homem é falho, não adianta, então, assim, sendo bem honesto contigo, existem processos, existem etapas que a gente desenvolveu aqui, a gente está implementando um programa de compliance muito bacana aqui com a consultoria da Grant Thornton, ele é principalmente mais voltado a questões de ética interna, programa anticorrupção, mas a gente tem, a gente pediu para eles, ainda não está pronta essa parte, mas tem alguns processos que eles já nos apresentaram que seriam para validar essas etapas de pesquisa e tal, mas, eu vou te dizer assim, o que que realmente, o que que realmente funciona, o que que realmente hoje na prática funciona, é uma cultura mesmo, nossa, de falar disso constantemente, de lembrar as pessoas disso, hoje responsável por essa área da empresa, o Lucas Ferro hoje, ele é o cara disso aí, ele foi o cara que mais puxou isso aí, muito mais do que, do que eu diria, ele, ele foi o cara que puxou isso aí, né, porque, vamos dizer, eu vim desse ambiente todo, Marcel, político, ele não, ele estava de fora, inclusive ele tinha preconceito com isso, a gente sempre foi muito amigo, ele tinha meio que, ele disse, pô, eu vou me meter nesse negócio aí, de política, direita, etc e tal, então, apesar de hoje alguém olhar de fora, talvez veja assim, pô, o Lucas é aluno do Olavo, o Lucas é mais, é mais fervoroso que ele, pelo contrário, ele é um dos caras mais céticos, eu conheço, então, ele, ele é muito puxador dessa cultura, então, o que acontece é, a galera entra aqui, em pouco tempo, quer dizer, um mês, um mês e meio, é engraçado, às vezes até a gente, a gente às vezes tem que cuidar para não ficar muito, a galera começa a ficar muito, ah, é isso que eu tenho que fazer, o cara começa, não termina nunca a tese, porque ele fica sempre achando que tem um problema, então, no fundo, é uma cultura, sabe o negócio de cultura empresarial, tipo, você fala na Ambev, lá a cultura de, é isso, tem que desenvolver a cultura aqui internamente, então, por exemplo, como é que isso forma a cultura? Está lá, mesa de edição, quatro caras em cima, prazo apertado, o Lucas chega lá, e olha uma cena, e fala assim, cara, essa cena está dando a entender aqui, meu, está dando a entender, sabe, vou dar um exemplo fictício, que está dando a entender que o Bolsonaro salvou o Brasil, não é bem o que está dizendo, é, mas, cara, a música que entra, sei que está muito, não é honesto isso aí, cara, a gente tem que, cara, vamos ver bem isso aí, dá uma olhada aí e tal, pega os caras que, e aí, geralmente, o que a gente faz, é já buscar os caras que, 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 que falam o contrário, e aí, geralmente, o cara já meio que deu uma compilada, tu já pega os argumentos principais, e a partir desses argumentos principais, tu dá uma averiguada, vê se são argumentos verdadeiros ou não, então, é muito isso, é no dia a dia, são tomadas de decisão, no meio da produção, se deixa uma cena, ou se o roteiro é escrito de tal forma, ou de outra forma, às vezes até a palavra que é usada, entra em discussão, e se toma uma decisão de não usar aquela palavra, porque ela, ela, ela forçaria muito uma barra, então, por exemplo, vou dar um outro exemplo, quando você está entrando em questões mais profundas, do tipo religião, vai falar, eu lembro que acho que, não, Donos da Verdade, que era sobre liberdade de expressão, uma hora falava de Jesus Cristo, né, e aí tinha ali alguns que, porra, mas Jesus Cristo é Deus, e você está assim, não, isso é a tua religião, isso é a tua crença, né, isso é a tua crença, tu acredita nisso, porque tu é católico, tu é protestante e tal, mas a Brasil Paralelo não é uma empresa católica, ou seja o que for, é uma empresa de mídia que busca a verdade, então, a gente precisa ficar aqui numa, numa zona, numa zona, numa zona, correta, no sentido, nesse sentido, numa zona não apologética, né, então, eu me lembro que lá o texto foi reformulado, justamente, porque uma hora falava de Jesus, que Jesus foi pregado por suas ideias, então, naquele momento, no documentário, o Jesus foi tratado como um personagem, né, histórico, que, a partir das suas ideias, foi crucificado, foi condenado à morte, né, e, obviamente, que se tem um respeito, se tem um carinho pela figura, e, obviamente, se tem um reconhecimento de que ele mudou o mundo, de que mudou, e que a partir dele, a cultura, uma cultura toda ocidental se formou, mas é dito isso de forma, de forma a respeitar tanto, quem é cristão que está assistindo, e quem não é cristão, isso faz parte da história, né, faz parte da história, então, são essas decisões, e aí você vai tomando essas decisões, e aí a equipe vai entendendo como funciona e tal, e a gente está até agora num processo bacana, que a gente tem essa meta para esse quadrimestre agora, que é de, de estabelecer o nosso deck de cultura, né, a gente tem, a cultura ela ainda não está, então a gente tem que fazer, a gente vai fazer um livro, vai dar um puto trabalho, mas que agora a empresa já tem, cara, mais de 100 funcionários, e daqui uns 3 meses vai ter uns 150 funcionários, que está em muita contratação, então você não consegue mais manter a cultura, assim, só por convivência, você tem que ter um documento, que, então vai dar um trabalhão, então vai estar nesse documento aí, todos esses aspectos. Legal. O 20 do Tapa está procurando emprego, entre no site da Brasil Paralelo, ponto com.br. É ponto com.br? É, né? É ponto com.br, e tem lá mesmo. Ponto com.br. Faça isso mesmo. Entre lá, que vão lá trabalhar com o Henrique, cara, gente boa. Tu falou bastante de cultura da empresa, né? Mas uma das coisas que a tua empresa trabalha é a cultura do Brasil, então vamos dar um passo acima e pegar esses, vamos sair dessas 100 pessoas e ir nas 200 milhões, tá? É muito papo de boteco, que nem tu, Janesso, já falou, né? Tu fala de política, papo de boteco, ou almoço de domingo à família, com aquele teu tio, com aquele teu primo. O problema do Brasil é a cultura, o problema do Brasil é a cultura, todo mundo fala que o problema do Brasil é a cultura, ninguém sabe, bulhufas definiu o que é a tal da cultura, né? Ninguém, todo mundo fala que o problema é a cultura, só que ninguém sabe, e vocês atacam a cultura, atacam não, é material de vocês, é matéria-prima de vocês, a cultura do Brasil, né? Tu consegue definir o que é o problema da cultura do Brasil, na visão de vocês? Eu vou falar aqui, vou pedir uma licença e falar em meu nome. Tá, ok, ok, beleza. E, obviamente, tem, obviamente, uma proximidade muito estranha do que o Brasil Paralelo vai dizer oficialmente, né? E tal, né? Mas com o risco aqui de falar uma coisa mais enviesada pessoal. Mas, assim, a cultura tem, eu acho que uma das melhores definições é do Jordan Peterson. Ele fala que aquilo que não entendemos nos protege daquilo que não vemos. aquilo que não entendemos é a cultura e aquilo que não vemos é o caos. Então, a cultura é aquilo que a gente não entende que nos protege daquilo do caos, que é aquilo que a gente não consegue ver, né? Mas que ameaça a nossa vida. O que é o caos, né? O caos é a origem, ou seja, você nasce pelado no mato, né? É capaz de você morrer em cinco minutos, dependendo do bicho que te pecar, dependendo do bicho que te atacar, né? Ou capaz de você sobreviver numa situação totalmente insalubre, né? Pelado, laco, cheio de doença, tendo que se virar pra comer, pra tal. Você não tem conhecimento, você não sabe, por exemplo, por que que sua mulher engravidou, você não tem relação. Então, é o caos. O caos, ele é, ele é muito ameaçador pra vida, pra vida humana estável, né? Pra ordem, pras relações, pra felicidade, em geral, né? O caos, ele é muito ameaçador. A cultura é justamente aquilo que, aos poucos, vai se desenvolvendo e vai nos protegendo do caos. A cultura é meio que tudo, tipo, o conhecimento presente ali na sociedade, o comportamento, né? A maneira como as pessoas agem e tal. E ele vai desenvolvendo isso depois, no Maps of Meaning, que é a grande obra dele. Ele vai desenvolvendo como a cultura, sendo o conjunto de conhecimento valorativo que as pessoas têm sobre as coisas. Então, existe o conhecimento descritivo, objetivo, ou seja, esse copo é feito de plástico, o plástico é um material X e Z, que mediante ao fogo, ele tem tal reação, talvez seja o conhecimento objetivo, descritivo da realidade. Não tem bom ou errado, é bom ou mal, certo ou errado. É o que é, né? A física, a mecânica e tal. Agora, o conhecimento valorativo, por exemplo, o Júlio é um cara que se comporta de tal maneira e isso é bom. Ele é um cara do bem. O Paulo tem uns comportamentos já mais assim, então não é um cara tão bacana. Quer dizer, eu estou valorizando. Eu entro no ambiente, eu entro numa sala, eu olho e digo assim, bonito, isso aqui, esse lugar é confortável. Eu olho para uma pessoa se comportando de tal forma, eu falo, opa, eu tenho que me comportar já melhor, porque eu entrei numa sala que tem as pessoas falando baixinho, eu tenho que me comportar. Ou eu entro num bar, está todo mundo gritando, eu já fico mais relaxado, tomo uma cerveja. Isso é cultura. Todo esse conhecimento valorativo sobre como eu me comporto, o que eu faço mediante tal situação, isso é cultura. Ou seja, eu não mato um vizinho meu quando eu estou irritado com ele, porque eu entendo porque eu não posso matar ele, está profundamente enraizado nos meus valores isso, está fundamentado a partir de mitos e histórias e religião e etc. E construções filosóficas, enfim, está fundamentado porque eu não posso matar as pessoas. Isso é a cultura. Isso nos protege do caos, perceba, se existe ordem na sociedade, quanto mais uma sociedade é desenvolvida nessa ordem, quanto mais uma cultura vai sendo enriquecida, mais ela vai produzir ordem e estabilidade. Existem dois mitos interessantes da cultura. Existe um mito de que a cultura brota. Qual é a cultura do Brasil? É a cultura dos índios? Não, a cultura não brota. A cultura é construída. Ela é construída. E tem um outro mito que é de que não existem culturas melhores do que as outras. A cultura, por exemplo, o indígena tem muito isso. Temos que respeitar a cultura. O cara mata a criança porque nasceu deficiente, tem que respeitar a cultura. Não, não tem que respeitar nada. Tem que melhorar a cultura dos caras. Tem que fazer os caras não matar gente. Porque isso, porra, isso, 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 a gente sabe que não é certo. E a gente decidiu que não é certo e a gente não quer que outras pessoas morram aqui do lado. E se a nossa tem problema, vamos melhorar ela. E se a nossa tem problema, melhorar. Então, a cultura não só ela tem que ser construída como as culturas podem ser, uma fortalecer a outra e uma pode aprender com a outra. Tudo em busca de uma melhor sobrevivência, de uma melhor vida, da busca da felicidade, etc. Então, estou definindo aqui que a cultura é meio que baseada no Jordan Peterson, mas eu acho que é uma bela definição. Então, é isso. E a gente definiu o nosso propósito, o nosso trabalho, da Brasil Paralelo, como? Nossa missão é resgatar os bons valores, ideias e sentimentos no coração dos brasileiros. Então, a gente não entende a Brasil Paralelo como uma proponente de novos valores, de novas ideias. A gente não se sente assim, porque a gente não é intelectual. A gente não é aqui uma produtora de conhecimento. A gente é produtora de mídias, de filmes, de coisas. Então, a gente, na verdade, está aqui só fazendo uma ponte, um resgate de culturas que já deram certo ou culturas que dão certo em volta do mundo. Conceitos que, ora, estavam já melhor definidos e que hoje a gente está perdendo. E vamos tentar fazer da história do homem até aqui, vamos tentar extrair uma melhor... Vamos ser mais produtivo, vamos extrair melhor as coisas, vamos definir melhor o que deu certo e o que deu errado. E a gente resgata valores, ideias e sentimentos. Ou seja, valores. Ah, porra, coisas fundamentais, liberdade, sei lá, vida, propriedade privada, coisas mais fundamentais, mais fundamentais, caridade, amizade, coisas mais... Ideias do tipo Estado de Direito, o que é uma Constituição, o que é, vamos dizer assim, o sistema de incentivos, o que é um espectro ideológico. São ideias mais elaboradas, mais complexas, muitas vezes são difíceis de ser passadas adiante, com o nosso documentário a gente consegue. E sentimentos, tipo, eu olho para um... Hoje em dia você olha para um determinado personagem na nossa sociedade, você já tem sentimentos preconcebidos, né? E isso é importante que se mude, quer dizer, é um empresário e não é um vilão, então é uma coisa básica, né? E assim vai, uma pessoa que se veste X ou Y ou Z não quer dizer que ela é ruim ou má. Agora, por exemplo, cara, eu acompanhei duas mortes, cara, tristes, a morte do Paulo Gustavo, o amorista, e do Puno Covas, agora, esse final de semana. É, mortes tristes, as mortes sofridas, o Paulo Gustavo é um artista maravilhoso, que só não ama o cara que ele não conhece, que não viu uma peça dele, alguma coisa assim. Então, triste, 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 e de muito jovem, né? E o Bruno Covas, pô, é uma doença desgraçada, é uma doença que desgraça a vida de uma pessoa, faz a pessoa sofrer, o cara é filho e tudo mais, né? E, cara, você vê as pessoas politizando, quer dizer, que sentimento é esse que está no coração das pessoas, entendeu? Que sentimento é esse que está, que o cara não consegue baixar a guarda em um momento, sei lá, fazer um luto, alguma coisa assim, respeitar a família. Então, tudo isso, mas isso não é uma coisa nova. Por isso, a palavra resgate para nós é muito importante, a gente está aqui para resgatar, né? Muito bem. Tá, eu tenho as perguntas do patrão ainda, eu tenho algumas para serem feitas, o Júlio tem o tempo dele logo mais, então, eu vou fazer aqui algumas em sequência, então, vamos lá. Beleza. Pergunta do Arthur Weiler, eu nunca sei se é Weiler ou Weiler, enfim, responde depois do Arthur. Por acaso, existe algum projeto de fazer um longa ou ficção para o cinema ao invés de documentário? Sim, sim, nosso sonho é entrar nisso, é possível que em 2022 inicie esse trabalho, se der tudo certo, se a empresa crescer o suficiente, é possível que a gente inaugure essa divisão de ficção. Legal. Boa, excelente, hein? Muito boa. Boa, pergunta do Pitla, você acha que algum dia projetos como Brasil Paralelo ou outros no espectro mais à direita serão grandes o suficientes para atingir a grande massa ou sempre a esquerda vai ganhar de lavada no campo das artes, cultura, mídia, etc? Não, não, vai depender da gente, totalmente possível, totalmente possível, assim, já é meio massa, hoje a gente já atinge muita gente e é massificado, vocês não imaginam o quanto, qual é a variedade, qual é a penetração que tem em todos os classos sociais, níveis de cultura, etc e tal. Então, se a gente continuar crescendo, a gente vai possivelmente ser um case, talvez até um case mundial, porque não tem outro, de uma empresa de mídia grande, uma empresa grande mídia, top 5, top 3 do Brasil, concorrendo com o Globo, com o Netflix, com o Disney, mas com ideias, como você falou, no espectro, vamos dizer assim, mais à direita. Complementando até a pergunta dele, ele tinha feito aqui antes, no caso, a esquerda usa os recursos estatais muitas vezes para conseguir se projetar e tal, e vocês não estão fazendo isso, isso não torna uma luta mais injusta? como é que funciona essa disputa? Não, eu não acho que essa seja uma premissa 100%, eu acho que não, eu acho que quem usa recurso público, na verdade, nem tem sucesso, quem é dependente de recurso público, tá? Eu acho que você pega quem é dependente de recurso público, nem é questão de ser de esquerda ou de direita, é gente fracassada que não consegue fazer nada direito, né? Eu acho que, obviamente, se você pega a Globo, ela usa bastante recurso, mas não é a maior fonte de receita, é uma fonte de receita importante e torna ela dependente do negócio, mas o que torna realmente a Globo dependente da política é a concessão de TV, não é um share ali da receita, porque a Globo é uma empresa que está totalmente bilionária, você diminui um pouco a receita, continua existindo, né? Então, claro que isso é uma vantagem, mas cria várias desvantagens, entendeu? Então, eu sem recurso público, eu vou me fortalecendo mais, eu posso demorar um pouquinho mais para crescer, mas eu fico mais forte e eu fico sempre sendo independente, eu fico mais rápido para tomar a decisão que eu quiser, sem precisar contar com a necessidade de agradar o congresso, então, que é o congresso que decide, né? Tem que ter maioria no congresso para te renovar a tua concessão de TV. Então, ó, mas a Netflix é mercado privado, é, eventualmente tem algumas produções lá, em Vancouver, porque Vancouver tem isenção, não sei o que tal, mas isso é o mundo, o mundo é assim, a gente procura estar isento total disso aí, e hoje, até hoje a gente está e conseguiu, e a ideia é continuar sendo totalmente zero recurso público, inclusive assim, a gente uma época estava pegando empréstimo do banco, a gente estava meio mal, aí tinha uma puta proposta que era de banco público, né? E a gente fez uma reflexão e a pessoa, não, empréstimo subsidiado é dinheiro público também, então não podemos pegar, era muito melhor para a gente, né? Depois também, quando o Bolsonaro foi eleito, vários ministros e outras pessoas que entraram com fãs da Breda Paralela propuseram negócios super legais, negócios corretos e tal, do ponto de vista da lei, mas negócios que, porra, iam alavancar a empresa muitos, faturamento milionário de uma hora para a outra, né? Só que, assim, estraga tudo, deturpa o negócio, tu fica vinculado, fica irreal, né? É uma irrealidade você faturar com o Estado se não está atendendo o mercado e se provando melhor para a sociedade, você está só inflando, né? Então a gente decidiu assim, acho que a gente fica mais forte, mas você pega, Netflix é muito privado, a Disney é bem privada e tal, apesar de ter algumas coisinhas de incentivo, mas assim, eu não acho que a esquerda é fraca não nesse sentido, assim, de uso do Estado e tal, a esquerda é muito forte, né? Existe uma cultura progressista que é muito criativa hoje mundialmente e no Brasil, em todo lugar, eu acho que, assim, quem domina realmente a produção cultural, a indústria cultural é a esquerda, entendeu? Então a gente é meio único aqui, não está fazendo, então vai depender muito, mas respondendo a pergunta, não é injusto, eu acho que não, eu acho que é o jogo, é a vida. É parte do jogo, né? É o herói inocente lá, o herói que está indo com o peito contra o Davi contra o Golias, né? É essa história, assim. Se a gente, se a gente, cara, veja bem, se a gente se der certo, né? Daqui uns cinco anos, né? Imagina, sei lá, cinco milhões, dez milhões de assinantes e tal, faturamento bilionário, não sei o que, empresa estabelecida, grande, não sei o que e tal, muitos vão dizer assim, nossa, é injusto, porque eles têm não sei quantos milhões de apoiadores lá e a gente aqui querendo começar e não tem, isso é injusto e tal, sei lá. Sim. Justiça é um conceito muito difícil, né? No mercado, né? Sim. No mercado eu acho que é um conceito muito difícil. O mercado é a justiça. A dúvida é, vocês têm algum plano de ir para fazer um resgate da Argentina ou não? Cara, assim, a internacionalização é uma possibilidade, obviamente, tem muita demanda. Puta, é legal de ver, assim, a galera pede mesmo, sabe? Tem um fundo português que queria investir e levar para lá. Portugal, Espanha, Inglaterra, por tudo. Tem um estúdio argentino de uns decidentes lá da estatal, né? Os caras conservadores lá que querem entrar com grana, investir e tal. Tem investidor americano querendo fazer lá e que é de Miami e que tem os investidores venezuelanos que fugiram da Venezuela querendo, assim, tem muita demanda para fazer. Tem demanda para crescer fora, a gente ainda não está no momento, não consegue ainda, é difícil. A gente está aprendendo a crescer aqui a operação. Então, eu falo assim, estamos contratando mais 50 pessoas agora. Não é fácil contratar essas 50 pessoas. Imagina, contratar na Argentina e gerir essas pessoas e tudo mais. Então, eu preciso de uma maturidade maior organizacional, maturidade maior como empresários, assim, você ter uma estrutura mais porrada, você ter um corpo diretivo mais experiente ainda, investidores, enfim, você ter uma estrutura mesmo, tem que ter uma road fora e tal. Então, talvez daqui uns dois, três anos, a gente comece uma internacionalização fodida, cara, que esteja no mundo inteiro. É possível, é possível, mas só Deus sabe aí o futuro. Legal. Excelente. Eu me lembro uma vez que quando eu visitei o escritório da Brasil Paralelo, logo que eu voltei para o Brasil, eu morei fora e eu voltei, tu me levou para conhecer o escritório de vocês em Porto Alegre, a gente saiu para comer alguma coisa. Era na Luciana, lá perto da... Na Luciana de Abraão. Perto da Padre Chagas, lá. E a gente desceu para comer um negócio, daí a gente encontrou o Peninha, sabe o Peninha, Eduardo Bueno, né? Que tem um canal, o cara é mainstream total, o cara é mainstream total, assim, tem um canal que fala de história e tudo mais, e eu ouço, porque é interessante a visão dele, é enviesada para a esquerda, mas é bem interessante sobre a história do Brasil, é bem complementar ao Brasil Paralelo, eu acho bacana. Excelente, excelente. E daí, assim, o cara é mainstream total, no Fantástico e tudo mais, a gente cumprimentou ele ali, ele nem fazia quem... Ele não fazia ideia de quem a gente era, a gente encontrou ele ali, com umas roupas esquisitas, estava comendo ali. E tá, daí a gente foi conversar, eu e tu. Esses dias eu estava ouvindo o canal dele e ele falou mal de vocês, assim. Cara, eu acho que isso é um baita, ele botou uma piadinha de vocês ali. Cara, parabéns, por serem atacados pelo mainstream. Cara, ele, depois daquilo, eu conheci ele. A gente conheceu, e a gente ficou amigo, e ele foi, e ele propôs um projeto para a gente, e a gente chegou a desenhar, e etc e tal, ele queria fazer um documentário com a gente, com o Empogadaço e tal, e a gente também, porque o cara é um gênio, né? E no fim, a gente estava muito no início ainda, mais ou menos esse problema que eu falo agora, demora para você conseguir fazer outras coisas. A Globo ficou 20 anos só jornal, e depois abriu rádio, ficou 20 anos só rádio, e depois de 40 anos é que ela foi fazer televisão. Então, é difícil você ficar fazendo mil coisas, mil projetos, você precisa consolidar muito bem uma operação. A gente acabou não conseguindo fazer com ele esse projeto que era meio diferente. Eu acho que ele ficou meio de cara ali, vou ser bem sincero. Com isso, pode ser que ele também tenha uma opinião, uma crítica válida para nós, mas acho que ele ficou meio de cara, porque a gente não seguiu com ele. E daí ele meio que de vez em quando faz uma criticazinha. Mas se encontrar ele na rua, tenho certeza que ele vai dar um abraço, vai fazer umas piadas e nós vamos ficar conversando. Ele aparenta ser um cara muito gente boa. Cara, tem uma crítica que vocês fazem bastante, tu um defensor do livre mercado, vocês, como defensores do livre mercado, e tem uma crítica que vocês fazem bastante nos documentários de vocês, que é que uma interpretação rasa, desconstrua a minha interpretação rasa, a vontade, que o capitalismo financie a esquerda, que o grande capital financie a esquerda. É uma tese extremamente complexa, eu sei que estamos no fim, não dá para explicar muito rápido agora, mas tu consegue, porque assim, nós trabalhamos bastante sobre livre mercado aqui no nosso podcast, e damos porrada na esquerda o tempo todo, e isso para quem está chegando, quem está chegando nas ideias da liberdade, isso parece um contrassenso, e a gente já explicou várias vezes, mas qual é a tua posição, a posição da Brasil Paralelo sobre se o capitalismo de fato financia a esquerda? Legal, Júlio. Eu acho que quando a gente faz uma crítica assim de para onde é que está indo o dinheiro e as decisões que são tomadas com o dinheiro, a gente não está dizendo que as pessoas não podem tomar essas decisões, elas podem, e a gente vai defender inclusive que elas continuem podendo, eu acho que a grande luta, a grande coerência ética, moral que nós temos que ter é que em algum momento que se for proposto que os caras não podem usar o seu dinheiro para financiar alguma coisa de esquerda, a gente tem que ser contra isso, a gente tem que ser a favor do que eles possam porque afinal de contas isso deturparia várias outras coisas e criaria vários outros problemas, então na verdade a crítica que eventualmente a gente faz e até assim pessoalmente eu tenho feito muito em alguns círculos que eu tenho conversado, eu tenho participado de alguns círculos de grandes empresários e tal, e tenho dito isso sempre, claro, tento não ser um cara muito grosso, muito invasivo, mas eu vou falar que é um fato que a elite econômica do Brasil financia a esquerda, é um fato, ora financiou os próprios partidos de esquerda mesmo, se inebriaram ali com esse boom econômico do PT, ora, e aproveitaram muitas vezes isso para crescer, os campeões nacionais, etc, suas regulamentações de estimação e tudo mais, ora, essa coisa bonitinha do progressista, de você ficar com esse sentimento de que você é culpado pelas mazelas culturais do mundo e você fica financiando coisas e aí você tem aquelas gerações que já não tem muita percepção de o quanto que foi meritório das gerações anteriores ter construído aquilo e aí ficam tentando fazer uma meia-culpa e financiando coisas, então, essas ideologias, ideologia de gênero e outras coisas mais, elas são ideias progressistas, são de uma certa forma estão no espírito da esquerda, são todas de uma certa forma filhas do marxismo, de olhar a sociedade por classes, entender que existe sempre um conflito que uma classe oprime a outra e você começa a tentar forçar essa consciência da classe opressora, então, você começa a tentar fazer com que essa classe opressora se veja numa condição de dívida e tudo mais e isso está aí, beleza, não tem que proibir nada disso, tem que deixar as ideias, a batalha das ideias e tal, mas a crítica é, cara, os caras que financiam isso, financiam isso, eles não percebem o mal que isso faz para a sociedade, eles desestimulam o desenvolvimento da sociedade, do ponto de vista econômico sim, mas principalmente do ponto de vista pessoal, humano, essas, essas, essas porras dessa ideologia travam o desenvolvimento humano, mantém as pessoas numa imaturidade, mantém as pessoas numa constante imaturidade, numa eterna adolescência, entendeu? E isso, isso trava a sociedade, cara, vira um bando de, cara, desculpa, um bando de imbecil, jovem, internamente jovem, não se desenvolve, não trabalha, não, não, certo? E eu vejo quem tem empresa, já um monte de gente, vê isso, cara, o cara que se desenvolve é o contrário dessas ideias aí, é o cara que, é, e não tem nada a ver com questão de homofobia, tem nada a ver, tem nada a ver com isso, tem homossexuais na Brasil Paralelo, tem homossexuais por tudo, eu convivo, tem nada a ver com isso, pelo contrário, uma pessoa madura é uma pessoa que respeita a liberdade dos outros, que trata bem, sabe inclusive que a sociedade não trata tão bem, então trata melhor ainda para compensar, mas por uma, por uma maturidade, por uma decisão pessoal de dizer, olha cara, eu sou, eu quero tratar bem as pessoas, e eu decido o que ela quiser, da sua vida e tal, mas em geral, está no, está no, está no extremo oposto, e aí o que acontece, existem as outras ideias que, vamos dizer, estarei eu no outro espectro, que não é que somente as ideias progressistas estragam a sociedade, não é só isso, mas é a ausência também de ideias conservadoras, de conceitos de liberdade econômica, ideias conservadoras de fundação de sociedade, de legitimidade de uma cultura, etc, a ausência desses conceitos e a predominância de ideias progressistas, isso é que dá uma verdadeira fórmula do fracasso, né, então, um pouco da busca que a gente tem feito é tentar engajar uma parte da elite econômica ou uma, uma semi-elite econômica ali, pessoas que tem já alguma condição que consegue, é tentar engajar eles nessa, nessa, nesse resgate que a Brasil Paralelo tenta fazer, então, você tem, isso não tem nada, você não tem nenhum projeto, por exemplo, você não tem nenhum resgate de alta cultura no Brasil, de fato ocorrendo, né, de fato, com qualidade, com dinheiro, com investimento, agora mesmo, aqui tá saindo, não dá pra ver por causa do sol, mas tá saindo aqui o, acho que até dá pra ver, pra audiência de vocês aqui, vou botar um pouquinho, aqui tá saindo a cidade de Matarazzo, tá, isso dá pra ver, tá vendo esse complexo com o telhado marrom aí, e esse prédio em construção ali, cara, isso aqui se chama cidade de Matarazzo, é uma das coisas mais, mais, mais caras que tá sendo feita em São Paulo nesse momento, tá, nós estamos aqui, ali é a Paulista, tá, ali é a Paulista aqui nos fundos, no Bela Vista, aqui é o, é o, quem está no YouTube, é, então, é, esse negócio eu fui dar uma olhada ali, olhei os, os prédios e tudo mais e tal, muito bonito, muito bacana, muito bem feito assim, né, muito interessante, né, os olhos e tal, mas é, 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 assim, não tem nenhum resgate de alta cultura, a arte, não sei o que e tal, é, você não tem, você não tem um, um, nada clássico ali, você não tem nenhum resgate, então, isso desconecta, porque quando a gente olha a história do Brasil, e percebe o que foi o início da república no sentido cultural, você percebe uma desconexão muito grande dos símbolos da fundação, eu queria resgatar um, pra, pra, pra essa, pra essa minha, pra completar o raciocínio aqui, fazer sentido pra todo mundo, eu queria resgatar um conceito de, mito fundador, né, a sociedade, uma, uma, uma comunidade, uma, uma nação, etc, ela precisa de uma ideia em comum pra funcionar, né, isso não é uma ideia de direita ou de esquerda, até o próprio, o Harari lá do Sapiens, ele fala disso, né, ou seja, você precisa, a partir de umas 100 pessoas, não tem como você racionalmente manter o é, o vínculo, você precisa de, de mitos, de ideias, de conceitos, funcionais, né, você precisa de alguma coisa que una o propósito daquelas pessoas, pra que elas caminhem no mesmo sentido, pra que elas tenham, aquela cultura que a gente falou antes, que uma não mate a outra, não roube a outra, precisa ter um porquê disso acontecer, então, por exemplo, quando a gente conhece um grupo, tipo o IEE lá em Porto Alegre, ou tipo outras associações e tal, de pessoas que se unem pra um objetivo comum, você sempre tem uma história bonita do início, você não tem assim, por exemplo, imagina que fosse assim o IEE, tá, você entra no IEE, e aí você, aí o Paulo tentando do IEE, você fala, Paulo, então o IEE é uma associação aqui, de empresários que eram corruptos, eles estavam muito preocupados aí, com seus interesses econômicos, eles se uniram pra basicamente se proteger aí, de outros partidos que queriam desfazer as suas propriedades e tudo mais, foram se unindo, o negócio foi dando certo, hoje em dia é um grupo enorme e tal, os caras, tu vai entrando, a gente estuda e tal, não, não existe isso, por que não existe? porque ninguém se motivaria a participar desse grupo, o grupo não estaria vivo até hoje, se fosse assim, entende? Eu não estou falando aqui de verdade ou mentira, mas em geral, o mito fundador de verdade, ele tem que ser verdade, porque se, por exemplo, o IEE eu sei que tem uma história bonita, o pessoal começou a traduzir livro, etc e tal, e daqui a pouco começaram a trazer palestrantes, e fazer o Fórum da Liberdade, e a história é verdadeira, porque se ela não fosse verdadeira, não parava de pé, não tem como ficar contando uma mentira anos e anos, então todo grupo, toda associação, todo país, ele precisa de um mito fundador, o mito fundador, ele não é uma história mentirosa, ele não é uma invenção, ele não é uma lenda, o mito fundador é a verdadeira origem, daquele grupo, daquela nação, e é aquilo que legitima a nação, o que legitima os Estados Unidos, como defensor da liberdade mundial, é a origem dos Estados Unidos, é como que ele foi fundado, mas o fulano não era tão correto como dizem, não interessa, interessa que aconteceu uma, porra de uma repulsão ali, e que os caras expulsaram, aqueles que estavam cobrando os impostos, e fazendo e tudo mais, ah, mas não era bem assim, ficou imposto, não interessa, aquilo aconteceu de fato, e aquilo motivou as pessoas, verdadeiramente motivou, não foi depois que foi inventada uma história, uma lenda, não, aquilo motivou de fato as pessoas naquele momento, a história da conta, de mostrar isso, factualmente, e aquilo vai se perpetuando, etc, só que, se em algum momento, você perde, a conexão com essa história, você não tem mais, o motivo para fazer as coisas, então, no Brasil, desde que eu nasci, acho que vocês também, a gente vem ouvindo uma história repetida, de que o Brasil, é mais ou menos a história que eu contei do IE, é tipo isso a história do Brasil hoje, a história fictícia que eu contei do IE, é tipo, os corruptos e tal, é mais ou menos isso, chegou uns caras aí, burros, corruptos, fizeram os índios de idiota, escravizaram, etc, e tal, e depois sofreram merda, e erraram ainda, eram erros, na construção do país, e aí de erros em erros, e o Brasil é o que é, cara, qual que é a chance, de um brasileiro, viver nesse país, e dizer assim, vou fazer desse aqui, um país bacana, não existe, eu vou fazer a minha e pronto, porque isso aí não tem chance de dar certo, porque não há uma legitimidade, no bom propósito daquilo, só que, o problema, é que não existiria Brasil, se não houvesse, um mito fundador, positivo, não existiria o Brasil, então é uma mentira, e o brasileiro, chora quando toca o hino nacional, ali na hora do futebol, por que que chora? por que que é tão estranho, essa coisa de, puta, eu não gosto do Brasil, mas eu choro quando toca o negócio, porque de alguma forma, aí foge nossa compreensão, né, pelo menos da minha, da minha limitação intelectual, assim, porque de alguma forma, essa, 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 essa conexão, de qualquer um que nasce aqui, com o mito, de alguma forma ela existe, seja inconsciente coletivo, seja uma coisa mais sobrenatural, não sei, tem uma conexão, ele sente, ele sente um amor pela pátria dele, de alguma forma, só que as ideias que ele recebeu, o repertório intelectual dele e tal, não dá conta de, de fazer essa conexão, e daí, o Brasil Pará vai lá e, e, e simplesmente conta a historinha ali do império, etc, tal, a galera fica enlouquecida, então se a gente tivesse, no nosso país, essa, essa, essa cultura presente, como nos Estados Unidos tem até hoje, apesar de estar numa briga lá agora, que eu quero mostrar isso aí, tal, se tivesse até hoje, imagina você, eu fui na casa do Thomas Jefferson, uma casa linda, então é, o cara fala lá, porra, ele tinha uns escravos, isso é uma contradição, tudo bem, tá ali, é um fato histórico, mas tá lá, cara, casa do cara, bonita, com uma biblioteca imensa, imagina se a gente tivesse, cara, um ponto turístico no Brasil, que fosse a casa do José Bonifácio, com tudo que ele estudava, se a gente valorizasse o que foram os nossos imperadores, ou os próprios fundadores, o cara que chegaram aqui, os descobridores, né, os caras que chegaram aqui, eles eram mais nossos que nós, cara, Pedro Alves Cabral era mais novo que a gente, o cara atravessou o Atlântico e descobriu o Brasil e começou um mapo de um país aqui, que é o maior da América Latina, então assim, pelo menos em termos de virtude, pelo menos em termos de virilidade, nós teríamos uma referência melhor, então, e ainda, claro, além disso, você tem todo aquele ímpeto missionário de transformar os índios, e aí você tem inclusive uma superioridade, ao meu ver, com relação aos Estados Unidos, da miscigenação, da congregação dos povos, você que tem casamento de português com índio e tal, diferente de lá no Norte, que foi na América do Norte, que foi um pouco mais guerra e tal, eu acho, eu do ponto de vista hoje, né, como um católico, vejo, valorizo muito essa geração do Brasil, e a tentativa de união dos povos e tudo mais, então, voltando lá no início, o fato de você não ter investimento em resgate de cultura, né, em cultura antiga, em história do Brasil, etc, e você ficar só fazendo assim um progressismo, é uma busca enlouquecida por um futuro incerto e confuso e caótico o tempo inteiro, que só confunde as pessoas e não faz com que elas tenham uma unidade cultural, um amor em comum pela pátria, entende? Porque é totalmente confuso, não tem base, então, enfim, tentando fazer, é meio abstrato, espero que tenha. Interessante. Foi uma baita explicação, assim, eu, sempre quando eu te vejo, eu passo horas conversando contigo, daria pra fazer um episódio de cinco horas contigo aqui, tu falou do exemplo do Frodo, o Frodo de destruir o anel, eu conduzi o Henrique até as duas torres de Brasília, de Mordor, pela primeira vez do Henrique, então ali, eu tava me sentindo meio que o Frodo, frio, tava fazendo aquela nossa jornada, tava chovendo, era um negócio meio... Tava chovendo, ninguém era o Gollum, ninguém era o Gollum. Não, não tinha o Gollum. Mas Henrique, cara, muito obrigado por ter feito, por esse Brasilzão, a gente tem, a gente tem muito o que conversar, futuramente, talvez a gente marque umas outras conversas aí, porque o nosso episódio já tá... Topo, topo muito, vai tapar. Foi muito legal, tu tem alguma dica de livro para o pessoal, rapidinho? Ah, esqueci de pensar nessa dica de livro. Ah, então deixa, corta isso já. Não, 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 mas a, eu posso, eu posso, eu posso indicar o Maps of Mining, que pra mim, ele fomenta muito dessa, desse conceito de cultura, é um livro difícil de ler, mas cara, mesmo que seja difícil, pega, dá uma lida, tá, o início é um pouco mais fácil, porque fica mais difícil, vale muito a pena, vale muito a pena o Maps of Mining. Legal, boa dica. Muito bom. Henrique, tem palavras, valeu, muito obrigado, parabéns pelo que tu construiu, e sucesso na tua empreitada. Muito obrigado Henrique, adorei a história, e parabéns, e sucesso, boa sorte, próximos passos. Muito obrigado pessoal, foi um prazer conversar com vocês, admiro muito os dois aí, até a próxima, um grande abraço. Até a próxima, forte abraço. Ou diretamente no Instagram deles. Ah não, mas não é pra ir pro Instagram deles, então não. Será que o Thiago consegue tirar esse ouro? Não sei. Tá, então deixa eu falar de novo. Ah, mas coitado do Thiago, vou te foder aí, Thiago. Episódio grande, né? A gente ri, né? A gente ri, porque não é conosco. Ah, vou ter que falar de novo. Eu vou falar de novo. Empresados ouvintes do Tapa, aos interessados em gestão empresarial e economia, a minha empresa, proteus associados, está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil, chamada Haya Global College. Venha ser meu colega na primeira turma do Haya Global MBA. Mais informações em tapadomeuinvisível.com.br barra HGC. Use o código Tapa e ganhe 5% de desconto. As aulas são ministradas em inglês. Obrigado. Que bom então já! Tapa e ganhe 5% de desconto. Legenda Adriana Zanotto